BLEEM! BINI BINBLOM! Olha aí quem tá de volta, né? Um controlzinho aí da galera. Vamos jogar um pouquinho de control. Vamos, calma. Deixa eu só ajeitar aqui as minhas. Tchangar gachões. Janelitas. Janelations. Tá, tudo. Ó, 15 pra caramba. Vem cá você e vem cá você. E pronto. Estamos espíritos. Vou jogar um controlzinho, né, da galera. Por que a gente vai voltar pra esse joguinho aqui? Porque eu arrumei uns DLCzinha aí pra ele ir. Umas fasezinha nova, coisa e tal. Só tem um probleminha pra eu dar uma olhada aqui mais cedo hoje. Tipo, eu já tinha jogado um pouquinho. E eu queria refazer essa missão nova aqui, a primeira delas. Mas não dá. Então a única opção é seguir de onde a gente parou mesmo. Não tem jeito. Então assim, o que eu já fiz, eu já vi de paciência. Mas eu fiz pouca coisa. Quer dizer, eu acho que é pouca coisa. Demorou um tempinho. Mas eu acho que é pouca coisa no sentido de que ainda tem muita coisa pra fazer. Eu acho. Pelo menos eu espero. Espero que esses DLCs sejam bem longuinhos, na verdade. Olha aqui onde a gente tá. Tô num lugarzinho maneirinho aqui. Tem uma torre muito longa que vai pelar. Acho que uma chinchina lá em cima. A gente já foi lá em cima. Eu botei pra cá. Cozitales. A mulherzinha tá lixa. Adoro um poderzinho. Eu acho que... Por que eu tô usando o tal do DX11? Não era pra ser o DX12? Pera aí. Deixa eu fazer um testezinho. Deixa eu ver como é que estamos aqui. Se for o DX11, como é que fica isso, tá? Não tem cara aí. Não tem cara aí. Beleza. E se eu abrir no DX12? Não é melhorzinho não? Será? Vamos tentar? Deixa eu fechar o joguinho. Eu vou fechar o joguinho. Fechou o joguinho. E agora eu vou clicar lá na Generations. Pera aí. Deixa eu abrir aqui. E quando eu clico pra abrir o jogo, ele abre o DX11. Mas tem o DX12 aqui. E... sei lá. Talvez o DX12 seja menor. Não sei. Vamos tentar. Vamos ver o que acontece. Deixa eu abrir aqui, ó. Gostei mesmo aí, ó. Pimbis. Espero que abra, né? Não sei. Tá abrindo. Mas agora eu tenho que voltar ali pro OBS. E botar outra janelinha ali do TchengrengeChun. Do DX12. Se não, não vai aparecer. É, não tá aparecendo aqui. Ok. Deixa eu ajeitar aqui o... Pera aí. O volume mixer. Vamos ajeitar o som do joguinho, hein. Calma aí, joguinho. Não fica altão pra caramba, não. Bastante game jogos. Sei lá. Tem quanto aí? 60. Vamos botar o joguinho, sei lá. 40. Não sei também. Os ajusta. Se ficar pouco eu subo. Se ficar muito doido. Bora final. 40. Isso. 40. Tá. Agora cadê o jogo lindo? Que legal. Opa. Quinte. Deixa eu ajeitar aqui as TchengrengeChun. TchengrengeChun. Properties. E agora vamos ajustar aqui a janelinha. A janelinha do DX12 aqui, ó. PEMS. Não tem Tchengrenge não. Ok. PEMS. Que coisa linda. Tecnologia. Uma maravilha, né? Deixa eu só checar aqui agora. Deixa eu fechar isso aqui. Você fecha, tá? Deixa eu ver aqui como é que tá o consumo de energia e coisas e tais. Um. Pra ser bem honesto, tá na mesma. Não faz muita diferença não. Não sei então o que que é melhor. Você jogar no DX11 ou no DX12. Enfim. Fica nesse DX12 aí mesmo aí. Que tá agora. E vamos o quê? Vamos. Cadê minha janelinha de novo? Saiu tudo do lugar aqui. Vem cá. Você pode fechar. Fecha. Beleza. Enfim. Então vamos seguir seguindo aqui, né? Fazer Thales. Que eu vou... O que eu vou fazer mesmo? Fazer um negócio aqui. Vou jogar. Tentar seguir de onde a gente parou. Tem umas coisinhas ali muito loucas para fazer. Que a gente vai descobrindo junto. Assim, desse ponto aqui em diante tudo é novo pra mim. Então eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. Mas deve ser mais do mesmo, né? As missãozinhas ser valente. Com uns... Espetacinhos diferentes do mapa. Tem uns inimiguinhinhos pra dar mais polar e coisa e tal. Aquelas coisinhas de sempre. Melhorou o FPS? Acho que não. Na verdade... Tá até perdendo um pouquinho de frame. Vamos diminuir o gráfico. Eu não lembro qual era o gráfico que eu jogava antes. Mas vamos diminuir tudo logo. Vou botar tudo no mínimo. Dane-se. Deixa eu ver. O que é que é esse aqui? Far object... Vou botar tudo no low. Low, filhão. O que é que é esse aqui? Médio... Tem um low também, né? Hum... Pode ficar no médio você. Mas o resto eu vou botar no low. Ih... Sombra? Pode jogar pro low. Sei lá que porra é essa. Essas aqui são as plantinhas. Bota no low também. Deixa eu ver. Screen. Space reflection. Médio. Pode ficar no médio. Global reflections. A gente precisa de reflexão? Reflexão também é um bagulho que tipo... Costa caro, né? Deixa assim por enquanto. MSSA. Tá no 4X também. Deixa lá. Filgram. Não sei se a gente precisa dessa porra. Vamos tirar essa aqui. Isso aqui não. Bem dar um efeito muito louco ali também. Vamos testar assim. Vamos ver como é que fica. Pan. Pan. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Dourou um pouquinho. E os gráficos como é que estão? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ufa. Porra nenhuma que fala a verdade aí. É. Continua meio... Meio mais ou menos. Olha pra cá. Faden. Jesse. Jesse Faden. Vamos testar. No mínimo. Tem que testar galera. Foi mal. A gente tem que testar. Até a gente achar um negocinho que fique bom ali. Deixa eu ver. Como é que tá vendo? Esse aqui que eu vou jogar pro mínimo. No. Vamos jogar textura lá pra baixo. Vamos desligar os reflexos grandes. Vai ficar sem reflexo mesmo. Esse MSS. Esse aqui melhor um pouquinho. Vamos botar no Google. Off. Ficou de ligar tudo. Tipo assim. Tudo no mínimo. O jogo vai tá igual a Minecraft agora. Vamos ver. Às vezes. Fica bom. Não sei também. Mesmo no estilo Minecraft. Vamos ver se melhora ou se piora alguma coisa. Tá mesmo. Bosta. Melhorou bastante. Agora ele já não tá. Agora não tá. Um slickzinho nenhum. Pô. O jogo mesmo com os gráficos no mínimo. Fica legal. Tem um maluquinha ali. Vamos matar ele. Se não é porra com ele. Olha filha. Ei. Ficou boladinha. Ih. Já vem outro. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Acabou que eu vou te contratar pra trabalhar pra mim. Ih. Ah lá. Trabalha pra mim agora. Se teleporta você. Aí mais um amigo. Aqui ó. Taca nele ali ó. Taca a pedra ali. Bora azuzinho. Tu agora trabalha pra mim. Cadê. Cadê. Acabou já. Porra azuzinho. Te contratei uma porra nenhuma. Ah. Contratei o cara e já morreu. Vou chamar um amiguinho meu aqui também. Isso. Chega aí. Chegou. Está isso aí meu amigo. Bora azuzinho. Tu vai morrer já azuzinho. Vou até ficar aqui do teu lado. Os equipamentos estão aqui! Calma aí, não mate esse aí não, que eu quero contratar ele! Olha lá! Tocai logo uns pedregulhos! Cadê você aí? Quem tá atacando a coisa aí? Tô te vendo aí, rapaz! Calma aí na cabeçuda logo! Calma aí, sanguíbal! Ih, não acertei nada! Calma aí, tem um maluco me atacando, tacando os bagulho aqui! Ei, foda-se! Preciso recuperar a energia, senão vou me foda-se! Cadê esses maluco me atacando a coisa aí? Ih, já era! Vem trabalhar comigo! Calma aí embaixo do teu amigo não! Agora vocês são irmãos! Calma aí, sanguíbal! Tem um maluco me atacando a coisa! Vou morrer, fodeu pra caralha! Fodeu pra caralha! Fodeu pra caralha! Sobe! Fodeu pra caralha! Tem muito mais... Filho da puta! Quem é que tá me atacando esse bagulho que eu não tô nem vendo? Ei! Fodeu pra caralha! Ai, fodeu! O que aconteceu? É... Rouba a melancia! Fala, rouba a melancia! Valeu pelo follow, cara! Tudo bem? Tô aqui testando os DLCzinho do... Do Cantra! Enfim, eu nem precisava tá saindo na porrada com esses malucos aqui! Tava meio de zoeira também no Furigo, tá vendo? Por isso que eu sempre digo! Não fique de zoeira! Mentira! Sempre fique de zoeira! Assim, eu não preciso fazer isso, mas eu quero tentar de novo! Deixa eu chamar aquele maluquinho! Dá pra chamar ele de novo, dá pra chamar! Vamos chamar de novo! Vem, amigo! Isso! Vem cá, irmão! Bora! Vem comigo, vem contigo! Vamos sair da porrada com os malucos ali agora! Vamos tomar no Furigo de novo! Vambora! Vou sair daqui até você! Dá porrada com uns caras ali! Bora com baixo! A gente tá muito devagar! Tá parecendo o Rubinho Barrick, ó! Cadê? Cadê os malucos aí? Pode brotar de novo aí! Brota aí que eu vou... Dá porrada em todo mundo agora! Mentira, né? Cadê? Agora não vê ninguém! Ah, acabou! Qual é essa? Aí! Só faltou... Esperou descida pra brotar um maluco! Calma aí! Toma lá pra cabeça aí! Chega aí! Não, não matei ele não que eu ia contratar pra trabalhar comigo, cara! Puta que pariu! Eu já tô tomando ela na cabeça dele! Esse é o maluco que fica voando aqui que eu quero tacar coisa na cabeça! Cadê? Eu vou tacar na cabeça dele também! Aí, ó! Aí, ó! Fira da puta! Toma aí na tua cabeça aí! Merda! Toma! Toma mais uma! Eita! Tomou, bonito! Vem cá! Toma aí! Vou te contratar! Vou te contratar pra trabalhar comigo! Começam! Porra! Tô te contratando, maluco! Tá precisando recuperar a energia ali, ó! Caralho! Fudeu! Não vai dar tempo! Vou tomar uma flechada aqui! A gente tem que recuperar a energia! Bora! Recuperar a energia! Caralho! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Só pra tu ficar legal aí! Ficar na moral! Calma aí! Quem mais tiver! Ih, botou mais um! Calma aí! Puta que pariu! Quero ver tu me pegar! Quem seria nessa parte! Caralho! Eu vou me tacar um barulho aqui! Fudeu pra caralho! Vou ter que recuperar a energia aqui! Mas não vai dar tempo! Fudeu! Deu! Fudeu! Fudeu! De novo o maluco lá de cima me fudendo! Cadê esse maluco que tá voando ali? Cadê? Aquele voador ali! Aquele ali! Com essa parte ali! Toma aí! Olha! Kobe Bryant! Mandei daqui de longe! Bora, verdinho! Dá uns tirinhos nesses maluco aí também! Toma aí! Filha da puta! Calma aí! Que eu preciso pegar esses bagulhinhos aqui pra recuperar a energia! Cadê o maluquinho? Tá aí você! Toma! Ué! Acabou? Agora que eu tava aquecendo! Agora que eu tava aquecendo porra! Agora que eu ia começar a ter mais um maluco ali! Calma aí! Toma aí! Tô batendo no meu amiguinho ali ó! Ih! Acertei de longe! Porra! Quer comer Bryant rapaz! Tá achando o que? Porra verdinho! Tu não fez porra nenhuma! Porra verdinho! Eu quase morri! Tu não perdeu energia nenhuma! Porra! Toma devagar de caralho! Deixa eu ver o que que eu peguei aqui! Que eu peguei um bagulho que eu nem quero usar! Não peguei! Vamos dar uma bonedinha! Pode ir! Peguei esse bagulhinho aqui ó! Pã! Eu já tenho um nível C desse aqui! Por que que eu vou querer um nível 3? Vaza! Esse é bagulho muito fraquinho! Eu não quero não! Eu quero o bagulho mal! Enfim! Tá! Chega de zoar! Vamos seguir com a missão! Onde é que eu tenho aqui mesmo? Que eu não lembro! Naquele pontinho ali ó! Amarelinho ali ó! Beleza! Eu tô aqui! Tem aquele lado! Hum! Tá! Decorei o caminho! Decorei porra mesmo! Vamos embora! Vamos chegar ali ó! Vem! Verdinho! Tu vem comigo Verdinho! Ou tu vai ficar aí! Tá vindo! Porra! Vai chegar amanhã aí! Nessa velocidade aí! Verdinho! Eu vou correr! Se tu não vira junto é que tá um devagar do caralho! Ó! Tem um bagulho que escove ali! Verdinho! Tá vendo que bagulho explode! Prendeu como é Verdinho! Não! Porra! Vai Verdinho! Vou te deixar trancado aí! Se tu não vier comigo hein! Deixa eu ver se você tá vendo! Bora! Tá muito devagar você! Tá parecendo a barriqueaba! Ó! Mais um bagulho aqui desse aí que explode aí! Cadê? Só tu vai ver atacar uma pedrinha ali ó! Uma pedrinha é uma bomba de mim né! O tamanho da pedra que eu ataquei! Cuidado aí que eu vou explorar velho! Caralho! Caralho! Eu vim totalmente no lugar errado! Verdinho! Cadê você Verdinho? Puta! Peguei o caminho errado! O Verdinho nem pra me dizer que eu tava no caminho errado! Safado! Porra! Verdinho tão cerca porra! Cadê ele? Tô falando isso! Ele morreu! Ele morreu! O Verdinho! Porra! Foi embora! Deu um migué! Foi só virar as cores do Verdinho como! Deu um migué e voltou pra casa! Peraí! Onde é que eu tenho aqui mesmo que agora não lembro? Caraca! Num outro lugar completamente! Eu tava num lugar muito errado! Um pouco foi errado o lugar que eu tava muito errado! Vamos fazer o seguinte! Vamos cortar o caminho aqui ó! Aproveitar que tem um bagulho desse aqui né! A gente já corta o caminho aqui ó! Vamos usar o famoso fast travel né! Eu quero vir pra cá! Aquele bingolinho ali! Como é que eu passo pra lá? Peraí! Não é isso! Crossroads! Vamos fazer isso aqui ó! Pimba! Vamos ativar um X filhão! Agora sim! A gente vai começar aí pelo lugar! E a gente tem que lembrar né! Tá! Calma aí! Olha de novo no mapinha! Tem um caminho aqui bem na minha frente só que tá fechado né! Isso aí! Se o caminho aqui tá fechado eu lembro! Então eu não tenho como passar por aqui! Canyon Rim! Beleza! Eu não posso ir lá! Então eu tenho que ir lá! Aquele ladinho lá e coisa tá! Beleza! Vambora! E lá! Tem um malandrete aqui agora! Uma galera aqui! Esses caras não davam aqui antes não! Eu já tinha passado aqui isso! Ué galera! Vocês chegaram aqui nem me avisaram rapá! Tem que falar com essa molezinha aqui! Ah é aquela Emily né! Fala Emily! Beleza! Emily! Como é que você chegou aqui? É cara! Como é que você chegou aqui? Tá cheio dos macetes aí de você me contar Emily! Ih! Foi de novo! Te dá um chaparrado! Vamos falar com ela ali! O que você está fazendo aqui Emily? O que você quer dizer? Você me ligou aqui! Lembra? O que você quer dizer? Estou bem certeza que eu não! Não! Você não! Mas então... Eu lembro que você precisava me vir aqui! Eu quero dizer... Você me disse como entrar! Eu também não lembro disso não! Acho que essa mulher está cheia de calor! Essa mulher! O que você quer dizer? O que você quer dizer? O Borg me ligou aqui para lidar com a situação! O astroplano está colidindo com o nosso mundo! Eu sei! Não é fascinante? Eu nunca pensava que o astroplano poderia ser um volume físico expandindo além do seu contêiner! O Bleed está localizado para essa área, mas a sua renda parece quente! A medida que o tempo, ela vai consumir o entire Bureau! Está vendo aquele blá 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 que não faz sentido nenhum! É isso que eu estou aqui para parar! O Borg me disse para fixar o nail lá por desmantelar quatro... Eu tenho quase certeza que eu tinha como botar a legenda em português! Não é isso? É... Só que agora está... Essa opção quer dar uma botinha no menu do main menu! Fila da Perth! Tá! Não tem problema! Deixa acabar esse diálogo aqui e a gente volta lá para o main menu! A gente faz essa troca! Eu acho que ele se colocou de novo, mas... Tipo assim, eu não estou querendo tirar onda não, mas... Eu me viro bem no inglês, mas eu gosto de deixar a legenda em português para a galera que talvez não tenha tanta facilidade sem o inglês, entendeu? Mas não se preocupe não, porque eles só estão falando um monte de coisas que não fazem o menor sentido como Sam, nesse jogo! Parece que havia um time de pesquisa de pesquisa aqui em algum momento! Você acha que o Darlene sabia sobre isso? Eu tenho dinheiro! Isso me lembra... Você viu a Marshall? Ela me contatou pela hotline, mas... ... mas... Então eu ela se divertia de volta... Eu não vi, ela... Eu não vi. A hotline só conecta com extraplanar entidades... Ou... ...mãe... Mas Marshall nos provee tem a vez que ela é um surre. Essa é exatamente... Eu pensava... De qualquer forma, eu estou olhando para os minerais que crescem aqui. Você viu como eles insistem em manter uma forma certa? Talvez algum tipo de memória de estado? Ou que eles, consciente, preferem uma forma certa? Eu acho que estamos no horário aqui, Emily. Eu preciso parar, então eu vou olhar antes de levar a casa mais antiga. Veja o que você pode encontrar com o dedo no meio. E envia alguns rangers para procurar o Marshal. Ela pode estar em problemas. Vamos fazer, Jesse. Se você ver algo interessante, lembre-se de tomar notas detalhadas. Calma a boca, molezinha. Isso aqui, a gente salva o jogo. Toda vez que vem aqui, salva o jogo. Beleza. Agora vamos voltar para o menu principal. Certo do menu. Sim. Vamos lá mudar a legendinha. Depois a gente volta para onde a gente está. Isso é rápido, galera. Calma aí. Também não fica boladão. Aqui ó. Interface. Texto. Vamos botar o texto em português. Português do Brasilzitos. Pronto. Ficou? Acabou que eu olhei rapidinho ali. Ficou. Tá tranquilo. Tá. Agora a gente vai continuar o jogo. E pronto. Agora eles vão ficar falando de sargalhofa aí. Aqui de plano astral e sei lá. Ok. Coisa tal, tal, coisas. Tá. Beleza. Aqui que a gente tá. Bom, eu vou seguir lá para onde eu tenho que ir. Primeiro deixa eu só falar com essa mulher de novo. Porque as vezes tem uma listinha de... De perguntinha que a gente pode trocar ideia quando eu descobri coisa nova. É, voltei. Sim, eu fui ali. Dei três passos para a tua direita e voltei para cá. Eu achei muita coisa interessante só de ir ali e voltar. Ah, tem uns negocinho que eu já tinha coletado. Sim, eu encontrei alguns cartas de ID também. Ou, mais acuramente, os Rangers encontram eles para mim. Você está começando uma coleção? Eu vou para o todo set. Eu fico, claro. Mas eu acho que não é certamente um cartão de béisbol, só que a gente já começou dos anos 60. O que você encontrou é diferente do que a minha. Parece que é um nível de segurança maior. Um raro, então. Você quer ficar com eles? Sim, eu tenho certeza. Mas eu acho que você deveria ficar com isso até agora. O acesso de segurança alta pode vir em handy. Parece que eu tenho algo em mente. Guilte. Veja, eu estou indo através das notas do Dr. Ash. Ou, as que eu posso encontrar, de qualquer forma. Como o Darlene, ele parece que gostaria de esconder a sua pesquisa mais relevante. E, porém, em outro lado, aqui há um outro diálogo, muito texto, muito blá blá blá, tipo, porra, calma. Dá uma enxugada, entendeu? Para ficar mais legalzinho. Eu até gosto desses assuntos que o jogo trata, né? Porra. Agora aqui é muito blá blá blá. O que eles me trouxeram? Eu vou assumir que essa chave é minha ticeta para aquele quadro abaixo. E aquele... Super secret lab que você mencionou. Bingo bango, como a Dra. Darlene dizia. Fique seu olho aberto para mais cartas de ID no meio do restaurante. Se as notas de Ashi são mais releváveis e... Eu tenho certeza que eles são. Então, 5 é o número de mágica. 5? Eu acho que eu já peguei 5, então. Se são 5, eu já achei 5. Tá ali, ó. Enquanto... Não, achei quase 5. Deixa para lá, como eu estava dizendo. Deixa eu ver aqui, então. Missão. Vamos ver aqui. Vai, 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 vai. Isso aqui eu não preciso me ligar lá. Local escuro. Preço. Coleção da Poppa. Um conto sim. Tá. Quantas que faltam? Eu estava nesse aqui, não é? The Pin. Bexinha. O elevador de setor. Tá. Isso aqui eu vou fazer depois. Não sei se eu continuo no mesmo ou se eu vou no da Post. Que é melhor ir nesse aqui, né? Porque eu já estou com 4 cartõezinhos, se não me engano. Não sou um quarto. É, tá ali. Faltou umzinho só. Peraí, onde que é então? Ó, tenho que voltar lá para aquele bagulho lá do armazénio onde eu estava. Que legal. Pô, vai ficar me mandando ir para um lugar e para o outro, toda a outra. Fala comigo mais uma vez. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para te dar. Aham. E eu acabei de fazer isso. Agora sim que ela vai falar um bagulho aí de casa assim. Como? 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 Fala pra gente. Eu imagino. Você precisa lembrar que os His são o embodimento da persistência. A sua natureza parece ser uma força. Para encontrar toda a vulnerabilidade possível e explodir. O seu único objetivo é a consumação. Caramba, o cara, ele ficou toda fodida. Eu tenho certeza que há muitas delas para eles aqui. O dedo, por exemplo. Se o His pudesse corrupar o dedo, eu tenho certeza que eles teriam por agora. Isso não deve interessar eles em seu trabalho. Ele poderia ser destrutado por animais sob os materiais de caras naturais. Eu tenho certeza que ele poderia ser destruído. Estas são as raízes da casa mais antiga. O His vai encontrar muitas maneiras para fazer problemas. Então, eles estão bem bons nisso. Agora voltou. É, muito legal mesmo. Então, fala do sangramento à ficha travou. Olha que loucura. Fala aí. Você é bagulhinho para a galera. Eu nunca vi o nome referenciado. É claro que é muito classificado. Mas por que razão? O problema com esses tipos de áreas escutadas escutadas é que eles foram, provavelmente, fechados por uma razão boa. Mas agora, ninguém tem mais para dizer o que essa razão era. Tem certeza por que o bureau escutado algo assim? Eu só sei o que eu observo. Esse lugar é espaciamente rigido, que significa que não muda como o resto da casa antiga. Antes de perguntar por que isso é, eu tenho que admito que eu não sei. Tem algum signo interferindo com o meu equipamento, que é difícil de conseguir uma leitura. Isso sendo emitido do pão. Talvez eu deveria trazer um jackhammer. O astro plane está já tomando chokes de esse lugar, Emily. Vamos não adorá-lo. Então, deixa eu dizer. O astro plane está tomando na fundação. Correto. E isso está acontecendo porque o pão está amado. Eu diria que é um pouco mais do que amado, mas sim, é o meu entendimento. Então, qual é a conexão entre o pão e o astro plane? É uma boa pergunta. Eu pensava que os objetos de estrelas entre o astro plane e o astro. É isso aí. Se o pão tem uma relação similar, então, talvez seja mais acurado para pensar de isso como pluma. Eita. Agora que o pão está aburrido, o pão está agulhando em todos os lugares. Não é a metáfora mais bonita. É, quem vai ter que limpar? Tá. Já falamos sobre os três assuntos que ela tinha para falar. Então, valeu. Acordi. O astro plane não vai parar de ser. É, pois é, né? Alguém tem que fazer o trabalho sujo. No caso, é a Jessie. Deixa eu clicar nela pela última vez, só para ver se realmente não tem mais nada para a gente falar com essa mulher louca aqui. É, pois é loucura, né? É, pois é loucura, né? É, pois é loucura. É, pois é loucura, né? Não tem mais nada. Então, beleza. Está faltando um cartãozinho que de alguma forma eu perdi em algum lugar lá naquele lugarzinho, mas tudo bem, a gente vai lá e cata lá. Só dar uma olhadinha aqui. Já que agora entrou essa galera aqui que não estava aqui antes, mas agora elas estão aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Tá, eu quero dar uma olhada naquele cantinho ali só mais uma vez, porque eu me lembro que da última vez que eu vi tinha um bagulhinha ali. Ah, chegadinha ali ó. Bagulho errado. Caralho, não deu. Quase que a gente se fodeu. Só que eu chego uma hora que ele cai. Não fica ali pra sempre, né? Parece que eu já peguei ali, né? É ali que eu guardar oi, ó. Outra vez que eu vi, estava bloqueado o acesso. Será que ainda estava aqui, ó? Ou abriu agora? Não, continuou bloqueado. Porra, o que mandou bloquear esse... Não, agora está aberto. Dá pra passar aqui não? Caramba, uma espação. Como é que não dá pra passar? Porra, só uma vez então. Filha, olha a espação que está. Por que ela não passa? Só passa, filha. Caralho. Só para me brigar e dar uma volta na... Ih, agora está... Ah, olha só. Agora eu posso pegar esse bagulhinho aqui. Fala, amortuoso. Voltei, cara. Porque eu estou com os DLCzinhos aqui agora. Entendeu? Isso aqui já é do DLCzinhos. As fazezinhas novas. Bagulhinho novo que eu não joguei ainda. Quer dizer... Comecei a jogar um pouquinho um dia atrás, mas... Fiz pouca coisa aqui. Então, está bem no comecinho. Aí tem um... Um pedaço novo do mapa que não fazia parte do jogo original. Então assim... Estou explorando aqui agora. Eu tenho que catar uns bagulhinho ali. Uns bagulhinho ali. Para essa mulherzinha ali que ela pediu para mim. Espera aí. Aquela ali não estava aberta. Agora está aberta. Eu não lembro agora. Eu já fui ali. Caralho. Estou perdido agora. Eu não lembro onde que eu fui. A gente que eu não fui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Espera aí. Sobe lá, a mulherzinha. E agora eu tenho o poderzinho de puxar as... As pedrinhas da parede e coisa e tal. Um poderzinho novo que eu já peguei aqui. Vejam. Jogando aí outro dia, né? É tipo assim, ó. Puxa ali uma pedrinha. Uh! Aí ele vai lá. Pisa ali no chingra gachangas. E aí... Vou até o restinho da parada. Eu já vim aqui. Eu só não lembro do que que tem aqui pra gente fazer no rumo da mulherzinha. Cai não, mulherzinha. Se cai eu vou ficar bolado. Onde é que eu vim parar agora? Que eu não faço a menor ideia. Onde é que eu não faço a menor ideia onde é que eu tô? Ah! Voltei pro tipo onde? Era aqui que eu tava? Antes. Não é? Ou não? Acho que é. Mas é aqui que eu tenho que vir? Essa que é a questão. Caralho! Fudeu! Eu me deixei os filhos da ponta. Vem bem. Esses malucos se teleportam. Dá uma raiva disso. Vem cá. Tu vai trabalhar pra mim, filhão. Ih! Morreu. Caralho! Calma aí, filhão. Calma aí. Segura teu amigo aí pra mim. Fuleu pra caralho. Tem um maluco me atacando... Marreta. Trabalha pra mim. Trabalha pra mim. Você agora é meu amigo. Vai. Faz, faz. Aí ó. Dá teus pulos aí. Bate nesse maluco aí pra mim. Chegou voando aí, ó. Fica parado pra te dar umas porra aí. Isso. Eu matei ele, que burro. Caralho! Bate no teu amigo aí, cara. Puta, eu matei meu amigo. Eu queria matar esse filho da puta. Eu matei meu amigo. Calma aí, filhão. Não, não. Trabalha pra mim aí. Trabalha pra mim. Me ajuda aqui, ó. Me ajuda aqui, cara. Porra. Porra. Faz outra coisa. Bate nele aí, ó. Isso. Dá umas marretadas nele. Calma que agora ele vai trabalhar pra gente. Vem cá. Calma que agora é amigo. Agora é amigo. Filhão, fica tranquilo. Não sei mais bater. Cadê? Tem mais alguém? Cara, sempre que eu consigo finalmente botar os caras pra trabalhar pra mim, caga a porradaria. Aí, tipo, eu não aguento de nada. Eu paguei. Eu contratei o cara. Isso agora acabou a porradaria. Agora não precisa mais. Se fode aí, ó. Pimba. Porra. Tão devagado, caralho. Ficou boladinho, filhão? Toma aí mais uma pra tu dormir mais cedo. Porra. Tão dificuldade, rapaz. Vem pra me dar um bagulho na barra. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu peguei um bagulhinho ali. Peguei. Nem vou precisar, mas vamos ver o que a gente pegou aqui. Peguei um nível 3 desse aqui. Eu já tô com nível 5 aqui. Peguei que eu quero nível 3. Não quero nível 3. Vaza. Só que eu quero bagulho muito forte. Bagulho fraquinho. Eu não quero saber. Opa, eu nem sei se eu tô no lugar certo que eu tinha que estar. Mas tudo bem. Eu sei que tem aquela portinha ali pra entrar. Mas antes deixa eu dar uma... Ó, tem um bagulhinho aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que que é esse aqui que eu vou pegar? Uma olhadinha aqui, filhão? Bagulho de arma. Hum. O que que é que eu peguei? Peguei esse bingoinho aqui. Eu já tenho nível 5 desse aqui. Então esse aqui, filho. Tchau. Um beijo, filho. Não quero saber. Eu só quero bagulho de qualidade. Eu não quero esse bagulho ruimzinho, chulepinho, fraquinho. Ah, eu me lembro de vir aqui, tanto que eu já abri essa portinha aqui e já passei aqui. Beleza. Onde é que eu tô indo? Tá, tô no lugar certo. Pelo menos isso. Pelo menos agora eu sei que eu estou indo no lugar certo. É aqui que eu chamo um maluquinho pra vir comigo. Vai comigo então, filhão. Eu preciso de um ranger enviado a essa localização. Vai brotar um maluquinho ali, ó. Bora, verdinho. É o verdinho da galera. Guarda mobilizada. Pelo menos ele é um nível 7, ó. Bora, verdinho. Tá aparecendo o Robin Barrichello. E ó, o Lucho chegou empolgado não. Calma aí, filhão. Não se empolga muito não. Deixa eu clicar aqui só pra dar uma salvada aqui, ó. Tem que ir. Agora se eu morrer eu continuo daqui. Tá, eu tenho que... É aqui que eu tenho que tá. Eu preciso encontrar mais um cartãozinho. Beleza, agora onde é que tá essa porra desse pinto cartão? Não, pode estar em qualquer lugar, né, esse bagulho aqui. Esse pedaço aqui é meio grandinho. A gente vai ter que olhar assim bem atentamente. Cadê se eu acho um cartãozinho? Meioão, tu não sabe onde é que tá esse cartão? Fala pra mim aí. Vamos ver se é nesse cantinho. Ih, aquela pedrinha não gosta de você não. Só que você explode. Não gosto de pedrinha que explode. Vamos entrar em todas essas casinhas aqui. Pra olhar direitinho dentro dela. A gente tem um cartãozinho. Se tiver, na hora que a gente passar perto assim, a gente vai dar uma brilhadinha e coisa e tal. Vai ter um pontinho pra gente pegar. Não, nem essa salinha aqui não tem. Sai daí, filhaão! Porra, meu irmão! Tá me atrapalhando! Se for pra atrapalhar não precisa vir não, filhaão. Jamei pra me ajudar. Não pra me atrapalhar. Pra atrapalhar já tem um monte aí. O cartãozinho pode estar em cima de qualquer merda dessa daqui. Então vou ter que olhar pra cara que eu não tenho. E aí o que? Essa seção do mapa. Deixa eu ver se sabe. Sobe ali, né? Aqui em cima ou alguma coisa? Não. Depois eu vou ter que entrar na torre e procurar na torre também. Ah, tá ali dentro. Eu não tinha entrado aqui antes. Agora eu posso entrar. Olha que maneiro. Achei. Ah, tá aqui. Por isso que eu não tinha pego. Porque eu não podia entrar aqui antes. Ah, fechou, né? Por que tantas pessoas abandonaram suas cartas aqui? Beleza. Agora é só eu ir lá falar com a molezinha? Vamos investigar essa salinha aqui antes disso. Eu vou lá falar com a molezinha e acho que fecha a missãozinha. É, só lá vem aqueles baba do caralho do jogo. Correspondência. Pedido negado. Tuam graga, tuam graga, tuam graga. Tá bom que vou ficar lendo isso aí. Passa a manhã. Que que é isso aqui? Vamos descobrir o que acontece? Eita cuzão! Espera aí. Tive que quer ver se... Ah, são uns cartãozinhos da galera, né? são todos os 5 cartões que eu achei tá, e o que eu faço, eu boto qualquer um e vejo o que acontece, vamos ver o que acontece se eu botar esse aqui pimba pimba tá, vamos tentar esse aqui e esse aqui e esse aqui e esse usa os cartões para acessar o elevador deve ter mais estações eu tenho que botar o cartão certo na estação caralho, vou ter que acertar a combinação de 5 cartões, 5 bagulhinhas coisas tais só vou poder ativar o elevadorzinho eu acho inclusive que é o elevadorzinho que eu já usei só que ele não vinha até esse andar aqui, e agora ele vai passar a vir até esse andar, tá, deixa eu ver aqui são, eu vi 4 estações tá, tem 5 estações, eu acabei de ver aqui então é isso mesmo, 5 estações 5 cartões, eu vou ter que dar um jeito de colocar os 5 no lugar certinho tá bom quantas possibilidades são todas, então 5 x 5 25, né são só 25 possibilidades então a gente vai meu saco é é verdade, né o Ate é o tiozinho da da decência peraí, deixa eu ver tem um número, né vamos tentar em ordem numérica hum que cartão que vai aonde, então não sei vamos tentar em ordem numérica, sei lá não faz o menor sentido isso mas vamos tentar em ordem numérica só porque, sei lá, não acontece vamos tentar o 3 aqui agora, por que eu considerei assim ih, chegou os inimigos ali, ó se vira aí, verdinho bate neles aí enquanto eu tô com o par aqui tá cheio de inimigo lá fora ó, o verdinho dá um jeito meu, ó ó, o verdinho saindo na porrada lá da teu jeito aí, verdinho que eu tô com o par aqui, ó deixa o verdinho nosso fureiro foi pra isso que eu chamei ele 11 vou atacar o 20 e o 26 às vezes também tem tem alguma informação deixa eu ver consegui fazer o elevador funcionar porra não às vezes às vezes tem alguma informação às vezes nessa mesma salinha aqui que dá uma dica de qual é a numeração dos cartões deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui em algum lugar talvez o próprio cenário do jogo te oferece a dica tipo aqui, ó por exemplo, ó não toque isso aqui é um mapa do negocinho de fora? não sei não tô reconhecendo não sei que lugar é esse pau tá com medo lá fora tô nem aí perigo coitado tá só o verdinho lá fora sozinho o verdinho não vai dar conta de toda aquela galera não cara, se essa informação me foi dada em algum outro lugar eu não prestei atenção então eu tô na merda não sei como fazer pro elevador funcionar só se eu realmente testar todas as 25 opções pro elevador até a gente conseguir fazer funcionar eu só dou uma olhadinha aqui no verdinho verdinho, como é que você tá saindo aí? cadê ele? olha ele lá sózinho, a guerreira de edais olha o maluquinho eita, porra, o bagulho na cabeça dele bora, verdinho só mais você, verdinho tô igual a Ana Maria Braga só mais você deixa eu ver o verdinho vai se fuder vamos ajudar o verdinho calma aí, eu vou ajudar aí, verdinho, te ajudei te ajudei pra caramba, verdinho foda, ele vai atacar em mim olha lá tacou em mim? não, tacou no verdinho olha aí, cobi peraí, errei peraí, fica paradinho vou mandar um cobi Bryant aqui na tua cabeça colbi errei pra caralho caralho, peraí o maluco se tacou em cima do verdinho matou o verdinho coroa não, o verdinho tá lá ainda vamos, verdinho só mais com você aí, verdinho carrega a arma essa arma não é uma bosta dele ele já tá usando outra arma vamos tacar a cabeça dele aqui peraí, fica paradinho mexe não peraí, peraí errei peraí, eu botei aqui, ó vamos aí, filhão mais uma essa pegou trabalha pra mim, vem cá não, vai trabalhar pra mim agora, filhão toma, pronto, verdinho caber que eu tô brincando para de brigar com ele agora é amiguinho é amiguinho, é verdinho porra, verdinho o cara é amiguinho, é verdinho então, eu não sei o que eu faço aqui com essa porra aqui puta, tem mais foda-se, vira aí esse aqui é o Theodore Ash Jr beleza ah, aqui ó tem um número aqui, ó tá, então esse é o número um ah, peraí ali eu vi que tinha número não tô vendo ah, isso aqui tem número um também porra, aí me fudeu, caralho tem número um nos dois lugares aí me fode eu crente que eu tinha aí, mais um aqui também eu crente que eu tinha descoberto, tipo, macete, né tipo, caralho aqui tem número um porra, a amumeração dos outros amumeração tudo igual vou tirar todas essas porra aqui porra isso é, o que eu zé, né cara, quer saber eu não vou perder meu tempo fazendo isso aqui agora eu vou será que eu tenho que ir lá falar com a mulherzinha aí a mulherzinha vai me dar uma dica de onde que bota cada cartão sei lá hum e se eu botar na ordem que tá aqui ao invés de botar na ordem numérica, eu vou botar assim aqui eu boto o primeiro eu não sei se essa aqui é a primeira estação aqui eu boto o segundo se bem que eu acho que eu já sei onde tá a dica a dica tá na própria mesa de cada de cada estação aqui, né quer dizer, dá pra deduzir talvez deixa eu ver essa aqui não é tá, vamos fazer o seguinte deixa eu pegar tentar só mais uma coisinha aqui, tá que eu quero ver se faz algum sentido o negócio que eu tô pensando aqui, peraí o cara que faz os mapas é o tal do cartógrafo não é isso? não é cartógrafo maluco que faz mapa? calma aí calma aí deixa eu pegar tudo aqui primeiro beleza isso aí vamos ali ó isso aqui é a mesa do cara que faz os mapas da galera isso aqui ó então essa aqui deve ser a estação do cartógrafo que é a do cartógrafo aqui ó cartógrafo pimba vai vendo se não é isso aí é barato essa mesa aqui é a mesa de quem? o que esse cara aqui faz? deixa eu ver aqui, pesquisa aqui isso aqui é um sismógrafo sismógrafo então calma aí vamos ver aqui calma aí, verdinho fica brigando aí escavação pesquisa fisicista ou pesquisa aqui provavelmente é um dos dois bom, se bem que não, escavação pode ser isso aqui então né aqui ó escavação vamos fazer uma escavada ali pra galera é isso mesmo? esse maluco que faz a escavação é isso mesmo? ó, tem uma pecinha aqui de fazer a escavação de escavar o bagulho olha, acho que a gente tá indo a algum lugar agora hein vamos ver essa aqui é a mesinha de quem? isso aqui é chefe de segurança ó, já tá vendo? o cara tem arma ali ó isso aqui provavelmente deve ser o cara que cuidava da segurança do bagulho aqui ó, chefe de segurança aí tem um chefe de pesquisa e tem um físico ali meu irmão, se eu acertar isso vai ser tipo muito agradável só tem que usar a cabecinha de vez em quando né esse aqui é a mesinha de quem? o que esse cara faz? acho que é o físico ó, ele guarda aqueles bagulhinhas ali esse aqui provavelmente é o físico da galera ou tem um cara que pesquisa os bagulhos enfim vamos tentar o físico aqui nessa mesinha e vamos tentar o cara da pesquisa nessa daqui se não for o contrário esse aqui é o cara da pesquisa? é, eu acho que sim ó, tem um caixote aqui cheio de livro pra ele pesquisar vamos ver se eu acertei bem bom porra, moleque eu sou muito sinistro, compadre eu falo pra vocês que eu sou sinistro ninguém acredita, cara porra, maluco tô dando aula de jogar control tá vendo só? eu falo pra vocês a dica está no cenário o próprio cenário dá uma diquinha pra gente porra, essa foi bonita mas eu fiquei até feliz é realmente, é o mesmo elevador que eu já peguei só que agora eu tenho acesso a todos os andares eu não tinha acesso a um andar zero que é onde eu tô agora não é o andar zero que eu tô? ou não? não, andar zero eu não fui ainda olha que maneiro fudeu cara, tem um maluco aqui já calma aí, saí, irmão fudeu pra caralho tem um maluco ali do meu lado calma aí, saí, irmão vai tomar na puta calma aí, sai daqui sai daqui calma na tua cabeça aí calma aí, sai daqui caralho, tá ficou um bagulho na cabeça eu tomei duas marretadas e eu morri porra, eu crente que o bagulho eu andar zero é o andar que eu tava na verdade o zero é o andar que eu não fui ainda que faz parte da missão e coisa e tais só que eu cheguei lá já tinha uns maluquinhos de marreta ali pra me dar na cabeçuda aí é f***, parceiro calma aí calma, voltei pra cá ah, mas o elevador tava ali tá, tá, tá cadê o verdinho? vamos levar o verdinho lá com a gente vamos chamar o que é isso aí? deixa eu chamar o verdinho aí ele vai vou levar no elevador comigo só pra sair na porta depois do maluco lá vamos chamar aqui, ó verdinho, vem comigo ver no tiro isso é o diretor Faden é um ranger para minha posição mata ele aí, verdinho f***, é a bagarala vem o Zezinho Marreta calma, ele Zezinho Marreta ele já não voltou o John estava vindo e ele voltou bora, verdinho vem comigo que eu tenho que levar pra trabalhar ali comigo ali no elevador posso chamar mais um? não, só vamos colocar ele ee, o maluco chegou aí pra lá dá tiro ia falar uma merda melhor eu não falar vem cá agora vai aparecer um montão f***, é o verdinho calma aí ó o Marretinho aí calma aí, Verde trabalha pra mim trabalha pra mim, Marretinho matou o Marretinho esse maluco aqui que eu tenho que matar esse maluco aqui ele fica me atacando o bagulho lá na cabeça me f***, p*** trabalha pra mim trabalha pra mim já era peguei calma aí, Marretinho trabalha pra mim também, Marretinho não, o Marretinho já tá comigo olha o outro Marretinho ali tem 500 Marretinho na bagulha f***, é o bacala bora, Marretinho do bem e o Marretinho, o professor se eu cheguei aqui caralho, f***, eu tô tomando na cabeça aqui direto f***, eu tenho que pegar a energia ali caralho, agora tenho que pegar a energia mesmo senão eu vou morrer, vou morrer ele morreu caralho, f***, o Marretinho sai Marretinho ai, caralho, filhão, p*** toma aí na tua cabeça aí pra tu ficar na moral pronto, acabei que eu tô agradecendo essa tua cadeirinha voadora aí deixa eu pegar uma energiazinha aqui calma aí, pimba, pronto toda vez que você clica ali você pega a energia cadê, tem mais? tá ali, ó calma aí, não baixa no Verdinho não com o Verdinho, meu amigo vem cá, filhão, vai trabalhar pra gente agora não, tu vai ser amiguinho também pronto, Verdinho é amiguinho agora, Verdinho calma aí, filhão Verdinho é amigo faz as paz dos dois aí aperta a mão, dá abraço e não quero mais saber de parecer de um dos dois, hein porra verdinho, vambora vem comigo aqui, ó vou te levar aqui pra dentro aqui do meu levadorzinho aqui bora, Verdinho tá um devagado, caralho essa porradaria foi boa essa porradaria quase que eu me fode bora, Verdinho não tem o dia inteiro não, Verdinho porra deixa eu chamar aqui o levadorzinho da galera cadê o Verdinho? Verdinho, tu não vai vir não? ah, o Verdinho não entra dá que sacanagem Verdinho entra aqui bora, Verdinho vem Verdinho 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 caralho vou tacar uma caixa na tua cabeça Verdinho, se tu não vier vai vir não? caixa na tua cabeça não acontece nada é, então eu tenho que ir sozinho ali mesmo então calma aí eu vou levar um presentinho pra eles ali embaixo vou levar vou levar um carrinho de mão nem dá pra levar aquele carrinho de mão vou levar algum caixote então não dá pra levar nada aqui aqui eu não tenho como porra, que vacilo eu queria descer carregando um bagulho por isso que o Verdinho não pode entrar ali dentro eu não posso carregar nada vamos levar um bagulhinho desse aqui deixa eu ver se eu consigo levar isso aqui lá pra baixo vem comigo não, ele fica lá fora é o joguinho não deixa você levar nada ali pra baixo tudo bem então peraí aqui é o primeiro andar, é isso? não aqui não é o primeiro andar onde é que é o primeiro andar? é o primeiro andar ali em cima? aqui de onde eu entrei? tá, então esse andar que eu tô aqui na verdade ele não existe tem o primeiro andar que esse aqui eu me lembro que é a outra entrada ali que tem Coisitários tá vendo? ele olhou ao lado de fora onde a gente tava Coisitários agora tu, Verdinho porra, Verdinho tu tá de sacanagem comigo vem cá, Verdinho entra aqui ah, aqui o Verdinho pode entrar então entra aqui no elevador comigo Verdinho ou elevador Verdinho porra, Verdinho do caralho tu calma aí que eu vou levar vou levar um carrinho desse aqui não sai daí, Carrinho porra, Verdinho vem comigo aqui, Verdinho Verdinho entra no elevador esse Verdinho também é um cruzeiro do caralho calma aí, Carrinho não sai do elevador não vamos lá pra baixo então Verdinho, tu não vai vir não? então tchau pra você, Verdinho mas eu vou levar um carrinho desse aqui pra gente amassou meu carrinho Carrinho não o carrinho veio ou não veio? fala, Fania, você beleza? ah, eu tô aqui no DLCzinho aqui ó cadê? eu trouxe o carrinho aqui pra vocês presente cadê aqueles carassacos que brotaram aqui naquela hora eu pisei fora do elevador brotou vários malucos cadê? brota aí agora eu quero ver que eu vou tacar algum carrinho na cabeça de vocês agora não vê ninguém esse jogo tá de sacanagem outra vez eu pisei fora do carrinho e veio 15 malucos mentira, veio dois ou três só mas eu tomei duas marretadas na cabeça e morri agora eu queria um maluco aqui pra eu tacar um carrinho na cabeça de vocês e não vê ninguém porra, maluca, eu fico bolado essas porra vai ver ninguém mesmo não? vou dropar aqui então dropei, tô humilde boa noite, Fania eu só tô bem com a senhora eita enfim, tô aqui numa das primeiras missõezinhas aqui eu tenho que procurar alguma coisa aqui nessa área aqui do armazém também eu sei o que é que eu tô procurando aliás, vamos ver o que eu tenho que fazer eu tô fazendo essa missão aqui a coleção da PULP PULP conta a direção sobre cinco antigos cartões de IDB já achei, já usei ativei o elevador necessário pra acessar o laboratório restrito do doutor S abaixo do armazém onde a gente tá só que eu não disse o que a gente tem que fazer então ele viu que você estava preparado é, pois é, o joguinho tá... o joguinho tá tinhoso o joguinho não deixa a gente se dar bem não o joguinho só quer me salsifufu então beleza, então é isso mesmo o cartãozinho dá acesso aqui a esse... essa coisinha aqui do laboratório do cara mas até agora eu não tô vendo nada de bom aqui vamos... ó, tem um baluninho aqui pra gente abrir aqui ó hum, já vou apertar aquilo ali já já deixa eu pegar esse bengolinho aqui primeiro aqui cara, comigo tá tudo bem sei lá, meio choroso hoje vou falar a verdade com vocês saindo um pouquinho da zoeira tô meio chateado aí com essas coisas que estão acontecendo no país aí mas fica tranquilo, vou ficar falando de política aqui não mas só tô choroso assim, sabe? hoje eu fiquei... hoje eu fiz uma livezinha mais cedo aí do Devon Butler porque eu nem encarnei o personagem porque eu não tava no clima, entendeu? esses bagulho aí que tão acontecendo aí tão realmente me deixando preocupado e chateado então enfim, aí agora no final do dia pra dar uma esfriada na cabeça eu falei, quer saber? vou jogar um controlzinho ali vou fazer uma live, vou ficar falando merda porque assim eu não paro pra pensar nas coisas que aconteceram então eu só tô aqui falando bobagem pra tentar esquecer um pouco dos problemas porque o negócio tá feio tá ruim, não tá legal não enfim, então realmente só tem esse negocinho aqui pra ir e aquela porta lá então vamos... sei lá vamos apertar essa merda aqui e vamos ver o que acontece bimba se estragar a gente conserta ou não também, né? beleza, aconteceu o quê? aconteceu absolutamente nada tô vendo a hora que vai brotar aquele ferrado da puta tudo aqui de novo tá muito quieto isso aqui, tá muito estranho já vai brotar uma ladraja aí pra me salsifufu tá, então... o que é isso aqui dentro do vidrinho? vamos quebrar aqui que tem dentro quebrei, quebrei, estraguei eu sou... sou um azucrinaldo não tem nada o que é isso aqui? posso pegar esse ladrinho aqui? eita calma não, isso aqui dropa aqui que isso aqui causa explosões isso aqui eu vou usar quando brotar usando um yugu é, então... aqui não tem nada pra fazer nascer essa portinha aqui ah, deve ter coisa ruim de trás aí ninguém fez violência na rua? é... mas nem é isso nem é com isso que eu tô preocupado, não hahaha é verdade eu comentei lá no domingo pra ninguém fazer muita ruaça, não assim... ah, pelo menos porradaria tiros, essas coisas não teve na rua mesmo, não mas... teve coisa quase pior, né? enfim, mas deixa quieto eu tava achando que ia ser uma salinha pequenininha, fechadinha não, aí já abre um matão sinistro bolado se bem que não é só uma areazinha aqui mas vai brotar bicho aqui diretora quebranta aí, ó caramba, caramba ui, aquele bichão toma logo aí na tua cabeça aí, bichão vamos aí, mais uma quer mais um? olha você odeio esse bicho, cara esse bicho ele brota do nada me fode todo ai, caramba é o sniperzinho sai daí, maldito calma aí, marretinha é o Zezinho, marreta sai, marretinha porra, marretinha vai trabalhar pra mim, marretinha trabalha pra mim aí porra, tu vai ficar me dando marretas, marretada assim? olha o cara ali sai daí, tizão calma aí que porra é essa, maluco tacando raio laser ali nunca vi esse maluco tacando raio laser assim nunca vi esse maluco bate nele, marretinha bate nele, marretinha cadê o raiozinho laser dele? isso, marretinha marretinha que não me diz onde ele tá bora, marretinha sou mais você, marretinha tô igual a minha maria braga caralho, marreu ele aqui, marretinha vai daí de mais um ali ó ele não some não esse cara ele fica sumindo ele morreu ele morreu bom, pelo menos a gente matou ele tá bom esse maluco ele fica sumindo aí ele brota do nada e lança uns bagulhos assim em cima da gente no maior raio enfim vamos ver aqui o que eu peguei aqui peguei um bagulhinho nível 4 aqui mas esse aqui eu já tenho não tem? tem? tá aqui inclusive eu tenho nível 5 então não preciso disso aqui tchau por isso aí tá ocupando espaço aí o que mais que eu peguei ali? peguei o meu porra não lembro tá o marretinha morreu né porra marretinha o que é aquilo ali? é uma câmera? não quero que eu me filme não autorizei que filme a diretora é enfim vamos ver então o que nós temos aqui nessa sala olha só tem uma caixinha aqui atrás beleza tem um bagulhinho pra gente apertar ali ganhei ali um mod de tchangraga tchangra vamos ver aquilo ali deixa eu ver se é bom é bom ou é ruim isso aí? nível 3? pô eu já tenho aqui um nível 4 mesma merda então vaza já tem o melhor não tem pra que você ter duas coisinhas repetidas ainda mais se uma melhor pro outro vamos ver se eu consigo chegar ali em cima só pra dar uma olhadinha na parte de cima conseguir chegar eu consigo mas não tem nada aqui pra olhar e ali no teto dá pra gente ir? uuuuuh dá, mas ali não acontece nada eita, quebrei o bagulho e estraguei o Minecraft ali foi mal, cara deixa eu ver aqui mais um daquele documento que obviamente eu não vou ficar lendo ó, leves anotações para a tiazinha lá opa chamou o bagulho secreto do tiozinho aí então beleza agora eu tenho que levar aquilo ali de volta isso aqui que na verdade é pra ver tem que levar de volta pra mulherzinha lá em cima tá bom deixa eu levar corre de palma 10 larga, 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 larga liga, liga, liga larga, larga, larga porra, li tudo olha decorei até de tanto que eu li então beleza então era só isso mesmo deixa eu ver é, tem que voltar ali pra desencruzilhada vai brotar mais inimigo aqui pra mim zoar ou não? tá beleza não brotou vambora ué ahn primeiro andar mesmo ali tá bom primeiro andar a gente já sai ali no um negocinho pra usar o Fast Travel e aí a gente já vai direto lá pra onde tá a mulherzinha é jogo rápido jogo rápido tipo eu levo 500 horas pra fazer um mapinha pequenininho não sei que eu gosto de fuxicar cada cantinho galera você tem que entender que tem todo ali o o prazer da exploração coisa tá eu trouxe um barulhinho pra você aí ó eu encontrei um barulhinho pra você aí ó eu encontrei um barulhinho pra você aí ó eu encontrei um barulhinho pra você aí ó isso ó excelente excelente o que eu encontrei um barulhinho pra você aí ó ou menos um barulhinho pra você aí ó Alex, você nunca pensou sobre tomar uma vagação, Emily? Você está brincando? Essa é a minha vagação, Jesse. Eu tenho um 4 aqui, por que eu vou querer esse 3 aqui? Não quero vaga. Quer mais? Ganhar mais alguma coisa? Porra nenhuma, ganhar experiência só. Vamos ver aqui então esses pontinhos de Tinha Gragadiana que eu ganhei aqui, de habilidades. Vamos ver se dá para a gente gastar alguma coisa aqui. Não vai dar para a gente encher tudo até o final. Eu acho que o jogo não te dá pontos de habilidade suficiente para você encher todos os poderes até o final. Então você tem que encontrar a melhor combinação daquilo que funciona para você. Então enfim, eu estou querendo desbloquear esses dois aqui. E se possível, essezinho aqui. São os que eu acho que vão me ajudar mais. Esse poderzinho aqui que é aquele de você... Tipo assim, você está voando e na hora que você posa, você posa e dá um pancadão no chão. Aí todo mundo está perto e cai para o lado. É uma coisa de super herói, né? Então assim, eu praticamente não uso isso aqui. Até porque esse aqui consome toda a tua barra de energia. Então não me interessa investir muito nisso aqui. E isso aqui é para combate mano a mano. Quando você está pertinho do cara, você faz tipo assim um Hadouken. Aí o maluco sai voando. Não sai um Hadouken da tua mão, entendeu? Mas você só dá um empurrão astral no cara. Enfim. Então esse aqui eu também uso muito pouco. Então esse aqui eu não... O resto de tudo eu acho bem importante. Então vou tentar juntar pontinhos para investir nesse bagulhinho aqui. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu preciso de quatro. Eu só tenho três pontos. Então vamos ter que completar alguma outra missãozinha. Onde que eu possa fazer o upgrade. Eu poderia gastar aqui que custa um só. Eu poderia gastar aqui que custa três. Mas não vou gastar. Vou guardar para esse bagulhinho do escudinho aqui. Isso aqui ajuda a gastar. Se bem que eu quase não tenho usado o escuro também. Que é esse poderzinho aqui. Mas eu deveria usar mais, entendeu? Eu já passei por essa área. Como é que tem um bagulhinho no chão ali que eu não peguei? Só assim é um bagulho novo. Agora eu estou agora. Linhas de lei. Sobre as linhas de lei e suas energias. Coisa de pacote, pacote e tal. Beleza. Entendi tudo. Restou PHD. Nós temos essa área de cobertura, diretor. Não te perguntei nada não. Tadinha. Mas eu só estava sendo gentil. Simpático. Enfim. Vou salvar aqui. Salvou. Então agora vamos ver das missões que nós temos aqui disponíveis para nós. Nesse momento. Tem essa daqui que é opcional. Não vou fazer. Concussão de manutenção. Marque de soldados ruídos. Isso aqui também é daquelas temporadas que você vai lá dar umas porradinhas e coisa. Não me interessa. Então eu tenho essas duas missões aqui que são, digamos assim, principais. Essa aqui eu acho que é do outro DLC. Então eu estou fazendo aí uma das missões de um dos DLC. Essa missão aqui é do outro DLC. Então vamos terminar essa daqui. Tal do prego. Após ter obtido a habilidade de forma, Jesse consegue acessar áreas remotas da fundação. Sim. Jesse explora o armazém. Onde é que vive as quiserem? Ah, beleza. E aí? O que eu faço? Alcança o acampamento base. Onde é que fica esse acampamento? Ah, aquele bagulhinho ali ó. Marcado no mapinha de amarelinho. Tá bom. Vamos lá. Como é que eu vou lá? Não faço a mesma ideia. Eu vou ter que ir para aquele cantinho ali de cima e coisa e tal. Porque essa portinha aqui ó. Tá fechada para mim. Aquela ali é de onde eu vim. Essa daqui tá fechada. E então... Eu tenho como pegar uma macetinha aqui no cantinho aqui ó. Muito loucamente. Que eu me lembro que tinha um bagulhinho aqui. Que eu tinha visto antes ali ó. Puxa a paredinha. Vem paredinha. Agora a gente vai ver. Vai numa macetinha. Vambora. Cadê a outra paredinha ali ó. Vem paredinha. Tem que ir rápido. Porque essa daqui vai colapsar. Colapsou já era. Tem mais alguma ali na frente? Não. Então vamos... Voante mesmo aqui ó. Piu. 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 Tá lá ninguém. Tô no lugar certo. Tô. Era para ter uma entrada aqui em algum lugar. Mas não tem porra nenhuma. Tem ou não tem? Ou é aqui embaixo? Será que é embaixo? Dá uma olhadinha. Pera aí. Só que sem cair hein Jesse. Dá uma olhadinha aqui rapidinho ó. Deixa eu ver. Não. Não tem nada. Nem embaixo. Nem em cima nem embaixo. Hum. Então não é por aqui. Ou então esse mapa tá muito doido. Só que bem aqui onde eu tô. Mostra que tem um caminhozinho de rato ali pra algum lugar ali. Mas eu não tô vendo. Só se for muito lá em cima. Por isso que eu não consigo alcançar. Bom. Então vamos tentar chegar ali ó. Eu sei que por ali tem outro corredorzinho. Que dá pra gente chegar lá no mesmo lugar também. Vai fuder ela. Perdei. Eu tô errado. Parabéns Jesse. Você conseguiu cair na vala. Manda pra vala. O tal do Jajá. Leia Popozuda é a princesa na moral. Ai meu Deus do céu. Melodo Stawog. Grande clássico. Crássico. Do funk carioca. Vamos lá de novo. Dessa vez sem cair hein Jesse. Ai ai ai. Pare de aprontar. Essa é Jesse. Fica. Já ia cair. Aqui pode cair. Essa Jesse é muito sepequinha né. Ela fica só pra antena. Puxa o bingolinho ali. Sobe lá a malezinha. Isso. Maravilha. Não. É por isso que você caiu da outra vez. Fica dando pulinho antes de eu mandar dar pulo. Isso é pra pulo lá quando eu mandar. Cara eu sei que tem ali pra entrar. Deixa eu só ver se tem alguma coisa nesse cantinho. Antes da gente se enfiar naquele buraco ali. Não. Então é isso mesmo. Então essa aqui é a segunda entrada. Ó tem um tiozinho aqui já. Ó. Cadeirinha de roda ali ó. Cadeirinha voadora né. É o professor Charles Xavier. Eu acho que dá pra gente chegar no bingolinho por aqui. Vamos tacar logo uma pedra ali na cabeça dele. Só pra ele ficar ligadão. Ai o Charles Xavier. Isso aqui é seu ó. Pimba. Pegou? Pegou. Combi. Ele morreu. Ele morreu. Peraí. Que que é isso aí? Eita gudão. Eu posso pisar ali ou não? Vou almoçar o seu fufu. Provavelmente não posso pisar ali. Ah é. Tem um bagulhinho no chão ali. Eu não lembro disso. Não posso pisar. Tá. Vou passar rapidinho enquanto não vem. Aí tem mais um que vem aqui não. Aí fudeu. Tô bem no meio do bagulho agora. Tá tranquiles. Beleza. Tá. Temos que continuar. Ó. Agora tem essa merda. Troca até lugar agora. Posso botar uma pedra aqui em cima? Não. Essa pedra é muito pequenininha. Eu quero essa grande dona aqui. Calma aí. Deixa eu fazer o bagulhinho já não. Faz o bagulhinho aí. Beleza. Agora eu vou tapar com a pedra aqui ó. F. Pimba. Eita errei. Errou. Fuda. Óbvio que não vai dar certo né. Mas eu. Quero tentar essa teoria maluca. Porra maluca. Pedrinha também não fica no lugarzinho que eu. Não fica no lugarzinho que eu quero botar. Pedrinha. Fica aí ó. F. 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 Uf. F. 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 Vem trabalhar pra mim então. Pronto. Foi isso que eu queria. Não queria nem te matar não. Só queria te contratar. Esses caras cheio de quatro pedras na mão. Eu só queria contratar você, cara. Pra trabalhar pra mim. Vamos fazer uma sociedade. Fazer um dinheirinho bacana. Tem esse caminhozinho aqui pra gente pegar. Que é uma salinha sem saída. E tem outro caminho pra lá que é onde a gente tem que ir. Então vamos dar uma olhadinha nessa salinha aqui primeiro. Teoricamente é sem saída. Ali é o tal do plano astral. Logicamente se eu cair ali eu salsifo. Então vamos usar aqui a pontezinha do rio que cai. Pra chegar ali em cima. E tchangraga tchangas. Bora mulherzinho. Caralho, tu vai me cair. A galera que podia chegar na rua cair de novo. Ganhei um baguninho ali no mundo. Muito merda. E aqui é só isso mesmo. Não tem nem saída. Tá. Eu também queria poder jogar fora esses bagulho que a gente ganha. Quer dizer. Tudo bem. Eu posso trocar por pontos. O que eu vou fazer aqui agora. Tipo ó. Beleza. Troguei por pontinha. Mas eu queria literalmente jogar fora assim. Só de raiva. Quando eu pego esses bagulho bem ruinzinho. Jogar fora mesmo assim. Lézinho é mulherzinho. Tu tá querendo fazer merda né. Tá. Então só sobrou o tal do lugarzinho lá que a gente tem aqui mesmo. Que é aquele cantinho ali. Só dá uma olhadinha aqui. Ver se tem algum itemzinho perdido. Eu gosto de investigar as coisas. Olha aquela pedrinha que eu explorar. Eu tenho uma dezena aqui. Explore pedrinha. Sai pedrinha. Essa não vai explodir na minha cabeça. O que é esse. O que é esse bagulho que é. Que é. Recuperação de energia. Isso é bom. Mas eu acho que esse nível aí. Vem aqui. Nível 3. Porra não. Eu tô com nível 5 aqui ó. Tá no nível 3. Um beijo e um beijo pra você. Eu tô com nível 5 aqui. Vem aqui. Vamos entrar aqui então. É aqui mesmo? É aqui mesmo. Alô? Alguém em casa? O que é? O que é? Apenas o que é? Tem lá! Apenas por você, Satan! É a gente saber que ele... Como é que ele quer? Então, wando agora! Não é? Não é? Vamos trabalhar comigo para o meu país! Vem cá! Vem comigo. Vem comigo, avóadinho. Esses avóadinhos são falados. Se tiver com paninho voando, cara, tem... Bora, avóadinho. Chega junto aí pra tu... Macata dos teus irmãozinho. O que é aquilo ali? Bora, avóadinho. Tem mais um maluco brotando aqui na frente. Ali. Olha o teu irmão ali, avóadinho. Tem mais um lá em cima. O que é aquilo ali, gente? Tem tipo uma minigun. Maruco boladão. Calma aí, avóadinho. Mais um pouquinho aí. Isso. Chega aqui pertinho pra eu te contratar. Você tem que chegar perto, senão não tem como usar o meu poderzinho de contratar você. Bora. Ele ficou morrendo. Eu já não gostou não. Olha mais um aqui. Porra, avóadinho, tu nem quer bater nele? Cadeirinha. Agora tu quer bater nele. Agora ele já tá morto. Aí tu morreu também. Porra, essa avóadinha também é morto. Contratei o cara, o cara merda. Olha os caras vindo atrás de mim aí. Olha o maluco dando um tiro baça lá. O maluco tá na minigun mesmo. Boladão. Calma aí, filhão. Que eu ganhei ali. Ganhei um bagulhinho aqui a nível 4. Que é igual que eu já tenho. Espera aí. Esse aqui dá 17%. Esse aqui dá quanto? Então de 15, ó. Um beijo, um beijo. Enfim. Vamos ali falar com o maluco da minigun ali. Calei você aí. Ai, sangue mal. Calma aí que eu tenho um presente pra você. Ai, faz favor. Segura aqui pra mim rapidinho. Colby. Eita. Pegou na cabeça dele. Segura isso aqui pra mim, cara. Faz favor. Nunca te pedi nada. Tem que mandar a testa dele pra ele ficar ligadão. Ah, eu sei dar tiro também, cara. Não vai fazer nada. É só ficar olhando aí. Então toma mais um aqui, ó. Eita. Jogar boliche com esse maluco. Bacana que eu não consigo ver a... Não consigo ver a... Quanto de vida que ele tá. Eu não sei se ele tá fraco. Se ele tá fortão. Pua, maluco. Ah, ele tá mais ou menos. Segura aí pra mim. Toma mais um. Mais uma vezinha. Pua, maluco. O cara não dá tiro não. Ele só atirou quando eu sair da... Da sala. Tipo, quando eu tava lá na outra sala, ele começou a dar tiro. Agora que eu tô aqui na frente dele, ele não dá um tirozinho. Que brilhão, mano. Calma aí, calma. Calma aí, calma. Tá de pé ainda, mano. Senta aí um pouquinho. Caralho! Quanta pedra eu vou ter que tacar em cima do... Realmente. Sossego. Algo tá boladão, mano. Tá, onde é que eu tô? Hum... Tá bom. Pô, o bagulho nasceu no tortão aqui. É a torre de pizza. Hum... Caraca, uma escadaria ali. Tem um mergulhinho ali pra baixo. Fica isso aqui, gente. Hum... Ok. Então tá, né? Ah, tá tocando essa musiquinha aí porque tem inimigo ainda. Ah, ele ali. Sabia que tinha... Calma aí, tu vai querer me atacar coisa? Não vai atacar não. Errou! Quer dizer, errou não. Ele acertou. Cadê você aí? Já foi? Porra, filhão. Hum... O cara morreu na primeira. Já foi? O cara era bom. O cara era bom. O cara era bom. Fragotinho. Tá, bom. Vamos investigar aqui. Tem um modzinho aqui pra gente pegar. Normalmente eu não vou precisar disso, mas vamos dar um conchera aqui. Para. Nível 3, sendo que eu já tenho nível 5. Então vaza. Isso aqui, quer o quê? Não. Tchangarangachangis aqui. Morde. Apesar de ser nível... Eu já tenho um bagulho desse? Pra quando? Carga? Qual que é a carga? É, essa daqui. Eu já tenho. Tenho nível 5 daquele bagulho. Então não precisa, né? Tá lá. Nível 5 é nível 3. Vaza nível 3. O que mais que eu tenho? Tem mais um bagulho aqui. Eu já tenho nível 5 desse aqui. Porra, meu. Vai ficar dando uma bagulha repetida. Figurinha repetida não completa algo. Explode aí, eu quero ver. Explode aí, eu quero ver. Pera aí, eu vim daqui? Não, né? Não, aqui é onde eu tenho que tá. Aqui é onde eu tenho que ir. Beleza. Então, antes da gente se enfiar nesses buracos da vida aí. Vamos dar uma olhadinha nessa... Até vim aqui, ó. Mais uma... Pedrinha que explode. Explode aí, pedrinha. E fica na hora. Vou dar uma olhada nesse... Nesse prédiozinho aí muito louco aí também. Calma aí, filhão. Até não tá caindo. Tá. Eu já vou ver lá em cima. Calma aí, calma aí. Antes da gente ir lá em cima. Vamos olhar embaixo primeiro. Eita, cuidado. É só uma escadaria que leva para o absoluto nada. Vamos ver o que nós temos aqui nesse cantinho aqui do meio. Vamos ver. Agora já. Você não sabe subir uma ladeirinha? Aqui tem toda a salinha sem fim. Mas eu não posso passar, né? Está bloqueado pelo visto. Esquece o que eu acabei de falar. Eu posso passar. Olha, uma salinha sem fim. Tá. Eu já vou aí te olhar. Calma aí, filho. É só ver esse cantinho aqui antes da gente entrar em aquela salinha ali. Tá, mas aqui acho que não tem nada não aqui. Não tem nada não, caralho. Fui. Vamos entrar então ali. Eu achei que ela era bloqueada o caminho aqui. Mas ela acabou que ela passou. Ah, aqui ainda tem esses bingolinhos que eu não posso... Eu não tenho acesso a essas caixinhas por causa desses... Espinhozinho muito louco. O que é isso? Tem bicho lá fora já me esperando. Não é isso? É. Onde é que vem esse barulho? É de onde eu acabei de vir. Do corredor ali. Bom. Estão sendo uma porrada entre eles? É isso mesmo? Caralho! Calma aí. Volta cá. Chega ali, Nuno. Cadê? Eu te dou tiro daqui, Nuno. Cadê você? Eu não tenho como a cefala aqui. Opa, aqui eu tenho. Calma aí. Fica paradinho pra eu te dar um estirambito. Eu não sei quantos tem lá fora. Vou cagar os de lá fora. Cadê? Aí o tiozinho que se teleporta. É o Zezinho Marreta. Ô, Marretinha. Calma aí, Marretinha. Vem cá, tu vai trabalhar pra... Ô, Marretinha se teleportando ali. Calma aí, Marretinha. Trabalha pra mim. Trabalha pra mim. Marretinha! Marretinha do caralho! Acabou minha bala. Eu queria... Eu queria contratar uma Marretinha na hora que eu... Tentei apertar o botão ali. Me fudir. Enfim, deixa quieto. Cadê o teu irmão? Eu tô ouvindo que tem irmão aí, por aí. Tô sabendo. Vamos aí falar com o teu irmão ali no corredor, então. Fala aí, galera. Esse aqui é o Zezinho Bombinha. Fala, Bombinha. Explode aí pra galera. Eita, Bombinha. Vou sair um chulepa, Bombinha. Acabou? Parou! Ui! Então tá, né? O que que eu ganhei ali de presente de Natal? Ganhei um bagulhinho ali que eu já tenho até. Tenho um nível 6, então vaza. Onde é que falta aí? Falta subir nesse bagulhinho pretinho aí. Vamos ver. O que que tem ali em cima? Ah, tem um bingolinho ali, ó. Pô, é daqueles malucos que eu matei quando eu cheguei aqui. Uhum. Vamos subir aqui onde tava o... O carinha com a minigun. Tem mais nada aqui. Muito bela... Ah, tem uma aberturazinha aqui, mas não dá pra gente passar a palavra pro outro lado. Olha, quase que eu passei pro outro lado. Hein? Bora, Jesse, agarra aí na bordinha e vai. Pô, Jesse, também tá devagar pra caralho. Então, beleza. Então só sobrou aquele bingolinho ali pra gente ir. Então, bora. Que é aquela portinha ali, ó. Hello? Essa área parece mais nova. É da parte superior? É da parte superior? Eita. Os pedaços do... Ah, o marretinha ali. Ih, o marretinha quebrou o vidro. Marretinha, tu vai ter que pagar, marretinha. Porra. Tu acha que tu vai chegar aqui quebrando o vidro assim não? Vai trabalhar pra mim pra tu pagar o vidro que tu quebrou. Pronto. Vai pagar pra mim, marretinha. Porra, já chegou do vidro. Marretinha não quer nem saber. A portinha tá fechada? Eu resolvo. Bimba. Quebrou a portinha. Isso, marretinha é foda. Falando em quebrar a portinha, fecha aqui. Vem cá, cadeirinha. Vai ali pra mim com uma coisinha ali do outro lado. Obrigado, cara, cadeirinha. Você também, cadeirinha. Fala ali com a tua amiguinha ali lá. Eita, cozin. Qual é, cadeirinha? Voltou? Quer mais? Caralho, fodeu! Eu tô preso aqui nessa linha pra começar a brotar um monte de gente agora. Agora que eu tô preso nessa linha? Cara, que que é isso? O que que tá acontecendo aqui? O cara tá vindo ou não tá vindo? Não tô entendendo. O que que tá acontecendo aqui? Ô, marretinha, que tu tá fazendo aí? É tu, marretinha? Tá fazendo essas porra aí? Ele vai explodir agora. Ih, marretinha. Tá morado ali. Já era. Tchau, marretinha. Fica fazendo barulho aí pra galera. Vem cá, você. Abre a portinha pra mim. Vem lá. Valeu, seu irmão. Nem precisava disso. Podia só ter passado ali na parede, no vidrinho que eu quebrei. Mas tudo bem. A Jessy é uma azulcrenaldinha. Então aquela ali é uma porta que tá fechada. Não tem como ir ali. Beleza. Então é isso mesmo. Abre-te, César. Vou ter que detonar esse regalinho ali pra poder passar pra todo lado. Tá, não. Peraí dela aí. Puta que pariu. Repartamento desmoronado. Olha só que loucura isso. Que força, essa roupa tá bonita. É, então, eu consegui, ainda quando, antes de pegar o DLC, eu consegui umas roupinha nova aí dela, da última vez que eu joguei o Control, inclusive tá aqui no canal ainda o vídeo, eu acho, grave. Enfim, eu joguei só pra tentar desbloquear as roupinhas dela. Ah, eu desbloquei várias roupinhas dela. Ela tem várias roupinhas, mas essa daqui é a roupa que eu mais gostei. Tem uma roupinha amarelinha, tem uma roupinha que ela tá de terninho e coisa e tal, cheia de frescura, mas eu gostei mais dessa daqui. Tá, eu agora tenho que estar no... tenho que ir no tal do departamento desmoronado. Bom, eu posso pular ali pra aquele outro lado e posso tentar chegar naquela pontezinha ali. Vamos chegar naquela ponte ali, só pra ver se tem alguma coisa ali secreta, depois a gente volta pra cá. Eu espero que depois eu chegue lá, se não der, eu vou cair no meio do caminho. Deu de boa. Calma aí, Jess, para de pular. Não tem nada aqui, a gente tem aqui à toa. Lembra do terninho? Ah, tem um bagulhinho aqui, ó. Ah, é um objeto de poder. Olha só, então provavelmente agora a gente vai, sei lá, ter tipo um chefão pra apertar, sei lá, vai ter um caô desse aí. Gatozinho. Por que eu faço contigo, gatinho? Fala pra mim, gatinho. Ah, é um bagulhinho de sorte. Pera aí, tá. Tem como abrir essa porta aqui, é isso? Não, não teve cara de ter nada aqui atrás, lá. A do moletom também? É, então. Foi mal, gatinho? Eita. Vamos detonar o gatinho? Foda-se. Não dá pra detonar o gatinho. Gatinho, segura pra mim. Claro, o gatinho é de adamantio. Tá, então pra que serve o gatinho, então? Porque assim, quando eu encontrei um gatinho desse aqui da outra vez, eu podia chegar nele e apertar o botãozinho pra ele parar de se mexer ou pra ele se mexer. Enfim, dessa vez não dá pra fazer nada. Mas deve ter alguma coisa ali, não tá ali a toa, deve desbloquear alguma merda, sei lá. Bom, por enquanto eu não sei. Vamos ter que descobrir mais pra frente o que que essa rapaz desse gatinho faz ali, eu não tenho como alcançar, logicamente. Também não tem como alcançar aquele ali, eu só posso alcançar o outro lado, eu acho. Aí eu vou precisar puxar uns spins daquela parede ali, eu acho, pra poder pular ali pra cima. Eu acho, né, tudo eu acho, eu não tenho certeza de nada nesse jogo. Vamos tentar chegar lá. Beleza, e aí? Ah, tem um bagulhinho que sai ali, ó. Ah, moleque. Eu sabia, cara. Eu sei lá, isso é só o... Mentira. Não chute. Olha, eu sei, pendurei. Para de pular, moleque. Tá, então isso aqui, pelo menos, tá fechado também. Agora eu só posso ir naquela portinha ali, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Eu posso chegar ali? Acho que não. Primeiro que eu não tenho altura, e segundo que eu... É, não tenho altura suficiente, eu vou chegar lá, não. Bom, tudo não tem nada lá, tanto que aquilo ali nem aparece no mapa. Ou aparece? Aparece, olha. Ah, na verdade eu vou passar por lá, só que eu vou ali por dentro da portinha. Entendeu. Entendeu, olha só. Quando eu chegar no próximo checkpoint, por um acaso, está bem logo aqui na minha frente. Eu vou mostrar as roupinhas todas que eu escolhi dela. Acho que são sete roupas, eu acho, em algum desses. Está aqui, olha, esse aqui é o checkpoint. E aí agora, se a gente morrer, a gente continua daqui e eu posso agora fazer um fast travel. Para cá também. Vamos ver aqui as roupinhas dela aqui, olha. Cadê? Não é aqui que eu posso ver as roupinhas, acho que é só lá no primeiro, mas tudo bem. Isso aqui a gente pode fazer rapidinho, quer ver? Vamos ver aqui, vamos voltar lá para a primeirinha lá, cadê? Primeiro mapa. Esse aqui, olha. Central e executiva. Aqui eu tenho como ver as roupinhas dela. Eu achei que era em qualquer checkpoint, mas pelo visto não. A roupinha douradinha é até que legalzinha, mas eu não sei. Eu gostei mais dessa roupinha que ela está usando agora, que é tipo, sei lá, meio Matrix. Aliás, saiu o teaserzinho do Matrix 4 aí, assisti agora há pouco, foi interessante. Mas o trailer, trailer mesmo do Matrix vai sair daqui a dois dias só. Enfim, tá aqui ó, as roupinhas dela, vamos ver as roupinhas. Tem essa daqui, foi na original do jogo, né? Você começa, você joga o jogo praticamente inteiro com essa daqui. Aí tem essa daqui que você pega ali com o faxineiro lá, com o tal do Hachi. Que é aquele faxineiro finlandês, muito louco, aquele velhinho lá. O senhor Miyagi finlandês, né? Tem essa roupa de assincronicidade, que é a que eu estou usando, que eu achei mais bacaninha. Quase uma roupa Matrix. Tem o terninho da diretoria aí, quando a gente vira o diretor no final do jogo, você ganha essa daqui. E tem outra que é igual a essa, que é o terninho dourado. Só que é dourado. A diferença é que aqui ela fica de cabelo soak. Então é até bacaninha também, mas não exatamente dourado, né? É um amarelo ali meio esquisito. Amarelo encardito. Isso aqui não é dourado. Se fosse dourado mesmo de brilho, caralho, eu usava essa porra aqui. Mas isso aí é um amarelo encardito. Enfim, tem aqui o da diretora, que ela cabe nem preso. Tem aquele que eu fiquei usando durante um tempo, que é de uma das missões que você faz no jogo original. E tem essa daqui, que é de uma parte do jogo ali, onde ela fica presa num loop temporal, como se ela ainda fosse só uma assistente de escritório, ao invés dela ser a diretora da parada. Aí ela fica tendo que fazer tarefas pros outros, então ela usa essa roupinha aí. Então, enfim, eu por enquanto só tenho essa daqui. Tem mais roupas, inclusive agora com esse DLC aqui tem uma forma de desbloquear outras roupinhas, mas eu só vou preocupar com isso depois. Então, por enquanto, eu tô usando essa daqui, ó. Vamos seguir com essa daqui, né? Calma aí, como é que eu volto aqui? Deslocamento rápido. E agora vamos voltar lá pra onde a gente tava. Que era no... E aqui, não é isso? Departamento das Moronantes. Ela virou a senhora minha guia, pode crer. Quando ela ficou com a roupa do faxineirinho ali, né? Muito louca. Olha aqui, eu gosto mais dessa roupinha aqui, então essa que eu vou usar. Olha, eu posso ser lencinho, se não me engano. Posso quebrar aquela janelinha aqui? Vamos dar uma zucranada aqui, ó. Eu sou a diretora, eu que mando na sala Paula. Eu quebro tudo, e foda-se. Vamos chegar aqui, ó. Chegamos num bagulhinho ali, ó. Porra, o bagulhinho de ali é foda. Vamos ver essa aqui. Deixa eu ver. O que é? Esse aqui é o Departamento Federal. Tá bom que eu mudei isso aí. Missão. Tá, cadê? Essa é a missão do prego, é a mesma que a gente tá. E a outra ali, temporal, que eu, logicamente, temporária. Que eu vou ignorar. Então vamos seguir na missãozinha do pregame. Instituição não é normal, é gigante. É, então. Mas isso aí é proposital. Porque no próprio jogo mesmo eles explicam que esse troço do plano astral, ele mexe com a forma física das coisas do mundo real, entendeu? E aí, por exemplo, nessa missão aqui que eu estou fazendo exatamente agora do DLC, o que está acontecendo é que, por algum motivo muito louco, tem um determinado ponto aqui dentro do prédio deles, aonde o plano astral está vazando para o plano real. Então é por isso que eles estão meio que colidindo e se misturando e tal. Então as coisas são mais malucas do que de costume. Justamente porque um plano está invadindo o outro. Deixa eu ver como é que eu faço para entrar ali. Eu acho que dá para quebrar essa paredinha aqui. Vamos tentar. Ali meu, afinal. Tem que arrebentar. Tem parede que você consegue quebrar e tem parede que não dá para quebrar. Eu não sei se essa daqui quebra. Então vamos experimentar. Às vezes quebra por ali. Ou talvez eu tenha que ir lá por cima mesmo. É, deve ser lá por cima. Eu dou a volta e consigo entrar ali depois. Talvez, não sei. Deve ser isso. Tem um extintor ali. O extintor eu estou falando. Aquelas ucrinales para a galera. Pim. Porra, parede de peda-mante. Enfim, vamos entrar aqui. Ó, era mais simples do que eu imaginaria. Eu ali querendo quebrar a parede. Era só dar a volta. Ai que burro. Dá zero para ele. Deixa eu ver. Pá. Sumário do evento. Resposta do evento. Uma série de... Tá, beleza. Não vou ler. Se ali tinha alguma informação importante para a missão, já era. Não li. Deixa eu ativar isso aqui. Porque agora não precisa mais dar a voltinha. A gente já pode passar direto pela porta. E vamos abrir isso aqui. Vamos abrir as portas da esperança. Vem um bagulhinho ali que não me interessa. Vem tudo bem. Vem o nível 4. Um bagulhinho que eu já tenho nível 6. Então, nível 4. Passa manhã. Ah, tem um outro bagulho aqui. Já tenho nível 5. Isso aqui é nível 1 plaza. Não quero. Às vezes é até bom você ter mais de um bagulhinho desse, mas... Não é exatamente necessário. Então... Ah, eu tô passando armado? Mas essa arma aqui que eu tô usando não é tal da arma astral, ou será o que qual é o nome da porta? Não é uma arma de ferro. Não é uma arma com material esqueletinho. Ah, isso aqui é pra gente chamar um amiguinho. Vamos chamar um amiguinho? Diretor Faden aqui. Eu preciso de um ranger ou despachar da minha opção. Nós estamos juntos. Isso, amiguinho. O cara já chega empolgadão. Tamo junto, chefia. Vambora então, amiguinho. Vambora que eu vou te dar. Ó, vai ter gente aqui pra você dar uns tirambitos. Quer dar uns tirambitos, amiguinho? Vem cá. Vem cá, amiguinho. Me dá um tirambito na galera aqui, ó. Aí, amiguinho. Uh, montou gente pra tudo dar tiro, ó. Isso, amiguinho. Dá tiro neles. Esse amiguinho já chegou boladão dando vários tirambitos. Calma aí, amiguinho. Ó, uma granada aí, amiguinho. Me se empolga muito não. Tem granada aí, amiguinho. Falei pra você que tinha ganhado, porra. Calma aí, eu quero contratar esse aqui pra trabalhar com a gente. Trabalha comigo também, tá, amiguinho? Pronto, você agora é meu amigo também. Isso, trabalha pra gente. Calma aí. Vamos contratar. Não mata ele não que eu vou contratar. Contratei, contratei, contratei. Não, deixa você tá com a gente. Quem mais? Aqui tá. Caraca, eu tava na saca aqui, ó. Porra, eu queria te contratar. O maluco morreu. Cadê? Quem mais? Porra, tem um maluco tudo quanto é andar. Sai daí, filhão. Vai se machucar em cima. Vamos acertar aquele cara lá em cima. Manda um Kobe daqui, ó. Kobe. Aqui, mano. Teste dele. Só pra ele ficar ligadão. Fala, amigão. Beleza? Peraí, vamos contratar esse maluco aqui. Quero que o chão todo vai. Vem cá. Isso, amigão. Vem comigo. Trabalha comigo agora. Ih, brotou mais. Ó, o Zezinho voador. Sai, Zezinho. Toma aí na tua cabeça. Pará, furou. Pará que eu não consigo acertar o Zezinho. Fulei. Eu quero contratar o Zezinho pra trabalhar comigo. Esses caras voadores aí é bom pra contratar. Calma aí, senhor. Eu não quero machucar eles muito. Se não, eu não consigo contratar. Ai, tá comendo a cabeça. Ué, que safado, meu caralho. Calma aí. Não vou te contratar mais. Fiquei bolado agora. Fiquei magoado. Não vou mais te contratar pra trabalhar comigo. Deixa eu pegar um dobladinho aqui. Calma aí, irmão. Para de atirar um pouquinho. Cadê? Cadê você? Vou tacar um extinto na cabeça dele. Cadê esse filho da pinta? Tá me tirando lá de cima. Vamos lá em cima, trocar uma ideia com ele. Olha o que você é. Calma aí. Fimba. Na tua testa aí pra tu ficar ligadão. Tem um cara aqui do meu lado aqui. Sai daí, filhão. Porra, tu tá me atrapalhando aqui. Cadê meus amiguinhos? Meus amiguinhos já vazaram. Meteram... Olha o meu amiguinho aqui. Amigão! O que tá fazendo aqui? Olha ele parado ali mirando pra parede. Sem trabalhar. Agora ele morreu. É, agora não precisa mais, amigo. Agora já morreu. Porra, mano. Caralho! Tem um cara aqui dentro. De onde que é esse maluco, velho? Esse maluco aqui veio de onde? Coroa, eu fiquei bolado. Esse contra-etapa do Blaster. Eu só sei falar bobagem. Eu sei, eu não consigo ler. Caralho! De novo o maluco brotou ali dentro da... Cara, de onde que veio esse maluco? Já é o segundo que brota aqui dentro dessa... Olha, não tem porta aqui. Você veio de onde, cara? Tu veio pela chaminé ou o Papai Noel? Porra, maluco. Cadê esse cara que tá nesse homem? Vamos no centro trocar uma ideia. Olha ele aí. Vem cá, você é legal. Ih, já morreu. Eu ia te contratar. Porra, esses caras também são uma bunda, mano. Tem um daquele bichinho invisível aí, né? Eu tô ouvindo. Tem um daquele bichinho invisível que vai aparecer e vai me... Vai me... Insalcível. Cadê ele? Eu preciso matar ele. Senão a gente não consegue se livrar dessas... Porra aqui. Vai deixar aberto, tranquilo. Tranquilo. Fica de boa. Obrigado, de qualquer forma, Valência. Por ter passado aí. Caralho! O que é que foi? Eu tô vendo uma porra. Não sei nem de onde. Deixa eu sair daqui. Eu não sei quem é que tá me batendo. Quem tá me batendo? Porra! Cadê? Tem um cara seco ali, ó. Peraí, você é meu amigo. Tá, e quem é que me batendo, então? Quem foi? Aquele maluco ali. Ah, safadinho. Vem cá. Vamos aí, filhão. Caralho, errei todo mundo. Gira isso? Isso não? Toma na tua cabeça, então. Só porque eu fiquei porra de ter errado. Tudo estímulo. Cara, não acaba nunca. Tem um bagulhinho ali pra mim. Eu vou pegar. Foda-se. Quase morri. Já vou pegar o bagulhinho. Ah, você aí, amigão. Senta aí um pouquinho. Já sentou. Ficou quietinho já. Mais alguém? Porra, verdinho. Olha o verdinho. O verdinho não perdeu um fiozinho de energia. Verdinho, tu ficou fazendo o que esse tempo todo? Tu ficou se escondendo, né? Calma, olha o verdinho. Ao invés de brigar, ele ficou escondidinho. Não brigou com ninguém. E esse verdinho tá foda? Contratei você pra quê, verdinho? Deixa eu entrar aqui. Agora eu tenho que olhar cada saguinha dessa. Aqui, aqui tinha um... Não, não era. Sai pra lá, verde. Você é um empestado. Eu te contratei pra gente sair na porrada. Tu se escondeu. Na hora da porradaria, tu correu. Porra, tá um mundo na moeda, cara. Agora tu quer ficar me seguindo. Só pra lá, verdinho. Verdinho, chega na tua aí, velho. Não, tem um milhão de salinha. Não vai ter nada em nenhuma delas. É sério mesmo. Calma, tem que ter um bagulhinho. Tem que ter alguma coisinha escondidinha. Alguma setinha. Sai, verdinho. Porra, tá bloqueando o caminho, cara. Eu já vi essa foto aqui em algum outro lugar. Então, primeiro andar não tem absolutamente nada, cara. Meu segundo andar que tá no lado. Não tem mais, hein? Aqui o verdinho não consegue me seguir. Peraí, como é que... Quem trabalha aqui no segundo andar, como é que o cara faz pra chegar nessa sala aqui? Verdinho! Como é que o verdinho brotou aqui? Tu voou também, verdinho? Tu voou agora? Deixa eu ver. Quero ver tu descer agora, velho. Desce aí. Eu vou ficar te filmando. Ó, o verdinho é mágico. Ó, o verdinho ele tá ali, ó. Eu vou entrar nessa salinha aqui. Na hora que eu virar pra trás, o verdinho vai estar aí. O trás de mim esse... Tããããã. Como é que ele filme de terror, tá ligado? Como é que o verdinho vai... Como é que eu quero ir não, mulherzinha? Eu quero isso aqui, ó, primeiro. Ó, eu entrei aqui. Eu vi a pra... Ó, o verdinho aqui. Agora eu vi do brotão, né, verdinho? Tu teleportou, ó, verdinho? Calma aí, verdinho. Você tá se teleportando. Eu não tô gostando disso, não, verdinho. Tá com os poderes muito esquisitos. Porra, verdinho. Eu não gostei de você. Você tá me assustando. Ó lá. Brotou de novo. Ele se teleporta. Pelo visto, é... Bom, tudo bem. O único jeito de se livrar dele... Eu não quero me livrar dele, mas... Se eu quisesse me livrar dele. É se ele morrer. Se os inimigos matarem ele, pelo visto, ok? Ele não vai sumir, ele não vai embora. Eu não tenho como machucar ele. Então ele vai seguir. Brotante aí, se focando. Entra aí. Porra, já senta logo. Não tem nada em nenhuma salinha. Que decepção. Que coisa de isso. Fui. Tô achando que ia ter vários bagulho secreto aqui. Que eu ia achar. Pegar vários bônusinhos, sei lá o que. Porra, não. E entrar na fase secreta ali do... Do caninho, do Mario Bros. Que vai direto pro mundo 8. Usando a flautinha. Quem nunca jogou Mario Bros. 3? Fala aí. Todo mundo usava a flautinha, né? Ou era só eu? Só eu que usava a flautinha? Pra cortar caminho? Ai, Mario Bros. Cadê? Tá, acabou. Tá bom. Digo 2, acabou. Vamos ver o 3. São quantos? São 4 andares. Ah, falta só 2, galera. Calma aí, tá? 7 horas later. Ah, pois é. Mas esse maluco se teleportando tá me dando nervoso. Sai, cara! Além de tu se teleportar, tu fica bloqueando meu caminho. Caralho, eu vou te mandar embora. Eu vou te... Ah, quebrei a parede, mano. Porra. Dei uma testada na parede. Quebrei a parede. Vamos mandar você embora, cara. Eu sou a diretora. Eu sou o que mando a Neto. Tu trabalha pra mim, cara. Ela vai te bloquear o caminho. Não, mulher dele. Não, cara. Eu quero saber como é que... No dia normal de trabalho, como é que a pessoa faz pra entrar nessa sala aqui que eu tô agora. Fala pra mim. Como é que a pessoa chega aqui? Olha só. Não tem um acesso, não tem nada. Eu vou, mas e o cara comum que trabalha aqui no dia a dia que não voa? Como é que ele faz? Ele se teleporta igual esse tiozinho aí. Vai ver todos os funcionários... Ah, tem um bagulho ali. Vai ver todos os funcionários aqui desse lugar. Eles têm o poder de se teleportar. Deve ser isso. Aí eles fazem igual esse maluco aqui. Sai da frente, infeliz! Agora que saiu. Agora eu cortei caminho ali pelo lado de fora. Eu já sei que no próximo andar tem uma coisinha ali. Vamos olhar tudo aqui primeiro. Em cada um dos andares. Tem que ser paciente, galera. Aqui tem que terminar. Sui, coroa. Eu voltei primeiro andar? Onde é que eu tava? Eu me perdi. Eu me perdi. Na selva de pedra. Eu era titã, irmão. Desenterrei agora, né? Homem-primata, né? Homem-primata. Capitale de uma celulagem. Eu tinha um amigo que ele cantava Homem-que-mata. Ele achava que era Homem-que-mata. Não, moleque. Homem-que-mata. Dá no título da música, um imbecil. Não, Homem-que-mata. É, Homem-que-mata. Aí ele ficava, Homem-que-mata. Capitale de uma celulagem. Poxa, maluco. O teleportante aqui tá me irritando. Qual é a salinha que tinha um bagulhinho? É essa daqui? Não. Sai, infeliz! Porra. Como é que eu faço pra aparecer Outro bichinho malvado Pra dar uma esporrada nele? Tem mais um andarzinho ali em cima. Não era aqui que tinha coisinha? Foi nesse cantinho aqui Que eu vi um bagulhinho. Piscando. Eu tô muito doido. Eu tô no andar errado. Não é possível. Peraí. Um, dois, três, quatro... É, isso mesmo. Tô no quarto andar. Tem quinto andar em algum lugar? Tem ali, ó, do outro lado. Ali tem quinto andar. É o mesmo quadrinho? Não, não. Aqui é diferente. Ligeiramente diferente. Onde é que tinha um bagulhinho que eu vi piscando? Não foi aqui nesse... Foi em algum lugar aqui nesse cantinho aqui, ó. Ali, ó. Hum, tá escondidinho aí, mas eu te vi, rapaz. Achei um anjozinho aqui, rapaz. Opa. Opa. Vamos ouvir, cara. Onde é? Será? Eu não sei de nada. Ah, tá escondidinho. Oh, tá escondidinho. Quatro dólares, quer dizer, um milhão de reais. Opa, não é bem, hein? This is usually when the cold takes a turn. It's my husband. When he's in the living room, he won't take his eyes off the lamp. He's obsessed with it. If I turn it off, he gets so upset. Hey, Monday. What was that? Last night, when I woke up at 3 a.m., he wasn't in bed. I found him in the living room, staring at the lamp. He was smiling. His eyes were open, but I thought he might be sleepwalking. So I shook him. He just kept smiling at the light. But I'm too loud with this guy, huh? Eita, what did he say? He said, every time a reflection reflects itself, it gets a little greener. I've heard that. Then he came to me. He was still smiling, eyes open. My husband's eyes are brown, almost black. But the eyes of the man that's living on my side, his eyes were green. He said, I'm so sorry to cut you off there, but we need to go to commercial. I'd like you to stay on the line, though. My producer Karen needs a little more information. Okay? Okay. America Overnight, we'll be right back. So, in reality, this program, Corujão America, is inside this office. And then people are talking about the radio. And in reality, the people of this institution are collecting information about the power of power. They'll have to come with me. And then I'll do it there, and go back to the house of her daughter, to try to solve a problem. Now, my husband's wife looks like a little scary thing. You bought a wooden cabinet, Japanese or Chinese or what? And we're going to go off? We're going to go off? We're going to go off? This is it. Ow. We're going to go off? Just this place. Is it right? Is this. É isso, não dá, mano Porra, salão, vem cá Não dá pra quebrar essa porra, não? Não Cadê o maluquinho que tá se teleportando? Aqui você não se teleporta, né? Cadê você? Agora ele foi embora? Caralho, é só eu ter entrado aqui que ele sumia? Como se eu soubesse disso antes? Por que? Tem mais bicho aí? O que você tá falando? Pão, filho, não tô vendo ninguém Tá viajando, tá vendo coisa? Cadê o galho? Filhão Falou O maluquinho que tá falando com a parede, ele é? Aham Tá falando com quem, filhão? O que você tá falando, cara? Quem? O que você tá vendo ali? Fala pra mim É, isso aí mesmo É, isso aí é, estresse pós-traumático aí, ó Isso aí, loucura de meu Deus Alô, psicólogos Trabalhem aí com esse tiozinho Que ele tá precisando de ajuda Deixa ele quieto lá, vambora Não quero não ficar perto dessa gente, não Gente, muito cheio de problema Cara Alô 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 Aham, peraí Eu tô no lugar certo? Eu não sei se eu tô no lugar certo Eu ia passar um banheiro isso aqui Não, calma aí Eu só queria fazer um xixizinho E o outro banheiro aqui também Tá fudidaraça igual aquele ali? Ou esse banheiro aqui tá normal? Esse aqui tá normal Eu vou fazer um xixi nesse aqui Porra, irmão Eu só queria fazer um pep-stop Ah, agora os caras botaram aqui o banheirinho tudo fudidurido Olha só que loucura de meu Deus Caralho, esse maluco aqui Ele veio no banheirinho humilde Aí eu coloco no seu coide aí E lá Caralho Tu veio de onde? Fira lá Sai, vai lá Já pensou? Tu vem dar uma cagadinha humilde Aí brota um maluco desse aí Porra, tem um bagunho voando ali Eu vou pegar aquele Caralho Eu só queria fazer um cocôzinho Mano, só estragaram meu banheiro Tá, vamos subir ali pra pegar Caralho É, realmente tá A privadinha ainda que veio parar Porra, privadinha Eu vou olhar essas porra todas Mas vamos primeiro aqui Pegar esse bengolinho aqui Vamos aí, filho Corre, vamos daí Já Tem uma caixinha ali, ó Já repeguei um bagulhinho aqui também rapidinho Deixa eu ver aqui Eu peguei Ganhar o bagulho dares Eu já tenho nível 5 Dessa aqui Deixa eu pegar um bagulho Esse aqui Eu já tenho um desse aqui Acho que ele não Exclusive para giro Giro não é o que eu tô usando? Aqui tem um nível 6 Nível 3 Vaz esse aqui E esse aqui Acho que eu já tenho Pera aí Qual foi que eu peguei? Esse aqui, né Reembolso de munição Enflurecida Porra, tem um bagulho Giro Vamos ver Reembolso de munição Não, eu não tenho esse Então fica aí Como é algo inédito Eu vou deixar ficar Vai ter essezinho aqui Que é o que? Que quer dizer É Velocidade de projéticos E tal Ué Pega o nível 6 aqui, ó 111% Lá da tal da carga Qual que é essa carga aí? Essa daqui, ó Eu tenho nível 5 Vou meter o nível 6 aqui agora Não é o outro Calma aí Tem um nível 5 É isso mesmo Então vamos trocar esse aqui Nível 5 Vamos trocar pro nível 6 Eita loucura Eu vou de 72% pra 111 Porra, não é isso É melhorou, hein Quão melhor Então deixa até Me ligar do outro ali Que eu não vou precisar Ou eu guardo pra ficar com 2 Eu substituo esse aqui Por esse nível 4 O que é isso aqui? Dano contra a armadura Não, não é dano contra a armadura Esse aqui é bom manter Esse aqui é raio da explosão Não acho que é bom manter Modo de velocidade de carga Velocidade de projetos Não, deixa assim Então esse aqui eu posso mandar pro cacete Que eu não vou usar Não vou precisar de 2 desse Umzinho desse só tá bom Eu tô com a tal do gírio E com a pun Que é a normal, né? Tá bom Fica assim Abastecimento Ah, tem um nível 5 Eu já tenho um nível 5 desse aqui Então vaza Eu tenho um 2 iguais Esse aqui é 9% Esse aqui é 10% Então 9% Tchau pra você Esse aqui eu tenho um nível 6 E um nível 3 Nem preciso, né? Pensar duas vezes E aqui eu tô usando Um nível 5 Esse aqui é nível 3 Vaza Já falei que eu não quero esse bagulho Repetido Vamos ver então aqui o negocinho Que eu peguei ali Coisitais Carre pedindo a minha marida Tá, beleza Manda um beijo pra sua marida do Francis Tá bom Esse aqui é o áudiozinho Que a gente acabou de escutar Do programinha da rádio lá, né? É Não vou escutar de novo Já escutei Vamos Vamos ali pegar aquele Tem uma porta ali Bom chegar lá Onde você quer que eu Eu não queria Onde você Jesse, para de ver Assim Só fico aqui Em cima do bagulhinho Você não vale, não? Pô, Jesse Quer matar o coração Não, Jesse Tu sobe aí Nesse degrauzinho Não Ela não sobe Aqui ela sobe Por que você não subir Nos outros degrauzinhos Aqui você sobe No bagulhinho Porra, Jesse Tu também não sabe O que tu quer da vida Vamos tentar chegar aí em cima Vamos tentar Olha, chegou Calma aí Cai não Se cai eu vou ficar Boa É, não tem nada aqui Vamos ver Até onde ela consegue Deve ser que é o máximo Que ela vai Não tem nada aqui Vai cair aí, filhote Vamos dar uma chegada Naquele cantinho dele Deixa eu ver Agora ele morri Mas eu não morri Eu semi morri É, meu Deus do céu Eu só queria chegar naquele cantinho ali Ó De mente aqui, ó Pronto Só pra dizer que eu fui em todos os picos Vamos tentar pisar naquela porta ali Já sei que eu não vou morrer Ou talvez eu Tô uma entradinha ali, ó Hum, é uma entrada aquela ali Será que dá pra gente se enfiar naquele buraco? Não sei Vamos tentar Vamos pisar na porta primeiro Calma aí Na portinha, Jesse Na portinha Portinha humilde Não, Jesse Fica na pôr É uma entrada aquela ali Que ele queria abrir aqui, ó Vou morrer Vou morrer Vou morrer Bom, pede um pouquinho de energia Mas não morre não É, parece ser uma É uma portinha aquela ali Será que dá pra gente entrar ali? Não sei não Vamos, deixa eu olhar mais de pertinho Ah, a porta aquela É só um desenho Não sei Vamos tentar alguma coisa Ah, portinha Vale a portinha Não gosto de você ser portinha Peraí, Jesse Vamos tentar fazer alguma coisa Pior que se não der certo Eu vou cair e vou morrer Mas tudo bem Vai valer pela ciência Não, Jesse É pra você entrar na portinha Não é pra você cair Entra, Jesse Não dá pra entrar Tá bom, tudo bem Não é uma porta Não dá pra entrar Testamos a teoria Tem uma energiazinha aqui Pra eu recuperar Que eu deixei pra trás Tem um colaborante Que brota mais um montão De inimigo aqui Enfim, né Investigamos tudo Que tinha pra investigar ali Hello Beleza, leitura dinâmica Então, valeu É aqui mesmo Que eu tenho que ir É, o departamento Desmoronado Que não escuro Tem tudo bem Só uma pedrinha Não, tiozinho flutuante Porra, essa galera aí Cochilando no meio Do exercício Do trabalho Do serviço Não dá pra chegar Naquela ponte não Porque tá muito longe Nem naquela Porque não tem altura O suficiente É Eu tô sempre ligado Com aquele gatinho Ali que ficava o gatinho Não dá pra ver daqui Mas era naquela ponte ali Pra que é que serve Aquele gatinho Tem algum segredo De um Depois eu procuro No Youtube Eu sei logo Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Uma vassoura aqui E lá vai A luz Esta não é Aqui não tem nada Eu só queria dar um Fazer um XXZ Eu acho que em algum momento A gente vai ter um poder Ou alguma coisa De tirar essas porra Pra gente poder ter acesso A essas merdinhas Nesse momento Eu não tenho A única coisa chata É que eu vou ter que Bom, se eu quiser abrir Todas essas caixas Eu vou ter que voltar O mapa inteiro Todos os lugares Que eu já tive até agora Eu vou ter um monte Dessas aí Que já foram ficando pra trás Eu vou ter que voltar E olhar uma por uma Até eu conseguir Abrir todas as caixinhas Eu provavelmente Não vou fazer isso Mas, enfim Se eu quisesse Sabe, iria direitinho Tô tendendo De cada caixinha Dessas aí Eu teria que fazer isso Não tem Muito chato, né Tá, que eu ganho ali Não vou rindo Então já vou aí Do outro lado Fica tranquilos Ei, cala a boca Olha a diretora O comandante Falando Chegando pertinho De um checkpoint Pelo visto Isso aqui E brilhozinha Muito louco Checkpoint Tem essa linha ali Tem um shelterzinho Que os itais Tá vendo Vou meter logo O checkpoint da galera Aqui Eita Peraí Fechou a portinha Não tava aberta Tá bom Tava verdinha agora mesmo Pô, como é que agora Tá a vermelhinha Eu sou a diretora Cara Eu que não Eu quero tudo verde Para mim Obrigado Tá, então agora Ah, assim que tá ali Vamos abrir Essa partezinha aqui também Tá, beleza Deixa aberta aí Pra galera Pegar isso aí Mais um negócio Que provavelmente Eu não preciso Muito obrigado É, realmente Um negócio Que eu já tenho ali Nível 6 Eu não vou pegar Nível 4 Não tem pra ver Tchau Um beijão E vamos ver Essa Que que é isso É um documentozinho Aqui, rapá Tá querendo fugir de mim Arquivos de casa Que é Pegadinha da Tombeta do Céu Olha pra loucura Uma pegadinha do Faustão Do Faustão Do 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 Kibir Já tava tudo Depois de ir Ivolanda Desenterrei muito essa Pegadinha do Ivolanda Mas era maneiro pra caralho A pegadinha do Ivolanda Tudo fake Mas era maneiro Porra, outro programa desse aí Pera aí Vamos ouvir Eu vou ouvir Eu vou ouvir Direto aqui Em outro lugar Aqui Não, não, não Cala, cala Caralho Vai ficar falando Não, eu vou ouvir Direto daqui Multi-media Vamos ouvir Com um audiozinho Melhorzinho Daqui, ó 1 minuto e 27 Tá bom Caralho Ou seja Faz 29 anos Que eles têm Esse programa fake Não, eu vou ouvir Perfect for meat No signature As far as I know No fondue Said was sent Was sent to us Here at the studio Just this letter Wait I think there's Something else In the envelope Black powder With white shards Hasn't it? Hmm? Oh, maybe Karen What is this? Karen? We're on the air Karen, where are you? What? What is this powder in the booth? O que é isso? Isso é Ash? Oh, meu Deus! Cariff? Como eu cortei o comercial? Tá, como que eu faço? Dá pra eu agachar aqui? Deixa eu ver Dá pra agachar aqui? É, cara! Deixa eu agachar aqui! Porra! Então, não serve de nada essa porra aqui Eu tenho como fazer alguma coisa aqui? Acho que tem, né? Pera aí! Piscou ali um bumbum ali ali Não tem como... Aqui, ó! Tem como... Aí, deixa eu ver Ahn... Tá, e aí? Posso jogar isso aqui? Isso? Com certeza não O que não aconteceu absolutamente nada Como é que... Me explica por que ela não consegue passar aqui? Olha só! Tem espaço de sobra que eu entrei ali na cabeça dela, mas ela... Não vai! Caralho, Jesse! O que você quer da vida, Jesse? Falando, né? Eita! Fala pra mim! 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 Enfim, vamos seguir aqui Que... Esse mato não serve mais cachorro! Tem um negocinho pra gente apertar ali, coisa e tal É... Hum... Interessante! Hum... Mais bagulhinho pra ler Que, obviamente, eu não vou ler Esse jogo é muito irritante nesse sentido O jogo é maneiro, mas essas porra todas É uma página inteira cheia de bagulho pra dentro Não vou parar pra dentro não Vamos abrir as portas da história Saber hoje, uma lambarda Ganhou, ganhou Não, mentira, não ganhou não Perdão Tem alguma chance de sair coisa boa De trás dessa porta? Olha só, você já viu o esquema, né? Claro que não, né? Tá, isso aqui me leva aonde E agora eu não sei se eu preciso usar o elevador Ou abrir a porta da esperança E agora, o que eu faço? Isso aqui deve fechar a porta de trás, na verdade Não é? Ah, ou não Ah, então eu vou ter que usar o elevador Tá, então assim Tem um bagulho ali dentro Objeto de poder ou sei lá o que Mas eu não tenho como acessar daqui Tá vendo? Ah, vou ter que usar o elevadorzinho Dá a voltinha Dá um miguel ali maroto e chega lá Tá bom Pelo menos tirou a minha dúvida, né? Tava na dúvida desse tipo Ah, vou em frente ou uso o elevador? Calma aí, tem uma bagulha Mas não vai subir Mas não, achei que ia subir mais Não, acabou Isso aqui é o topo do Himalaia? Não tem mais nada aqui não? Pô, Himalaia Vai devagar, hein? Então tá Hum, então agora eu vou conseguir ver o que que tá ali dentro Ó, tem uma entradinha por aqui, ó Hum, 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 hum Será que isso aqui abre a tal da porta lá de baixo? Mas se abrir a porta não vai ser bom Entende? Tá trancado ali Não vejo nada Ah, é aquilo ali É, tá seguro Aí tem um botão aqui Na hora que a mulher sentar o dedo nesse botão vai dar ruim Será? Qual a chance de dar ruim Assim que ela apertar, meter o dedo no botão Ou seja, eu vou dar uma olhadinha lá do lado de fora Sem apertar o botão primeiro Aqui explica como é que o objeto de poder funciona E coisa e tal Ah, ainda não tem como ir lá É uma sala relativamente grande Ou seja, tá com toda a cara de que vai brotar vários inimigos ali muito loucos Hum, concordo Ó, tá escuro demais, tá porra Bota uma luzinha aí pra galera Tipo, não é essas luzes que vem bem na minha cara Que eu acho saco Mas uma luzinha melhorzinha Deixa eu ver dentro Três bingolinhos pra gente botar as caixinhas ali dentro Ah, tá tudo fechado Eu preciso primeiro abrir isso aí pra encaixar o negócio aí, não é isso? Vou ter que dar um jeito de abrir essas portinhas primeiro Tá, aqui pra fechar Onde você deve abrir depois que a gente matar o chefão ali Ou sei lá, o que Tem coisa aqui dentro, olha só Tirei a tampinha Vamos tirar essa outra tampinha também Ah, tá tudo guardadinho ali dentro Ah, moleque Sem querer querendo a gente achou Te achou onde tava guardadinho o negocinho Vem cá comigo, filhão Calma aí, deixa aqui fora já Ih, fica aí no carrinho Calma aí Fica aqui do ladinho também Fica o seu irmãozinho aí Vem cá você, amigo Isso, amigo Ó, tem um monte aqui Carola Não sei se eu consigo botar um deles ali Não, eu preciso dar um jeito de levantar aquelas portinhas ali pra eu poder botar essas merdinhas ali Bom, tudo bem Pelo menos a gente já sabe onde fica guardado As caixinhas Carola, tem caixinhas infinitas aqui Se não, vamos tirar um monte ali Não, cede aí Vem cá Vem cá Isso Fica aqui do ladinho Você também Fica ali no cantinho ali, olha Isso, deixa o saco Eita, quebrei Estraguei Foi mal, galera Desculpa pelo vacilo Peço perdão pelo vacilo Vamos entrar aqui dentro Não dá pra entrar não? Isso dá mais ou menos, né? Dá, mas não dá Tá bom Beleza Então eu preciso dar um jeito de abrir aquelas portinhas ali pra eu conseguir encaixar aqueles bengolinhos ali dentro E ao que tudo indica eu vou precisar apertar esse botão aqui porque é a única opção que eu tenho nesse momento Vamos abrir as portas da espera Não dá pra entrar, típico Então, mas pra gerar energia É ali no lugarzinho que eu acabei de ir E ali eu não tenho como encaixar as pecinhas porque as pecinhas estão... As pecinhas estão fechadinhas Como é que eu faço pra levantar aquelas tampinhas ali? É isso que eu... Só esse pedacinho que eu fiquei meio bolado Ah, eu preciso arrebentar a tampinha pra cair o negocinho ali, será? Vamos, vamos, vamos ver se é isso Sai daí, tampinha Sai da lá Ah, então agora eu jogo ali em cima Ah, entendi Vamos meter um Kobe Bryant aqui, ó Olha lá, Kobe Porra, maluco, Michael Jordan Olha lá Porra, filhão Agora sim Sai pra lá, típico Peraí, vamos meter o Michael Jordan ali, ó Peraí Vamos, vamos, vamos mandar uma de três aqui, né Isso daqui, ó Ó, de três Pimba Olha lá, blam Porra, maluco, é muito o Michael Jordan Gostei, gostei disso aqui, ó Basquetinha pra galera Sai e sai Ih, joguei lá dentro Será que vai dar ruim? Que eu joguei a pecinha ali dentro? Será que vai travar? Agora eu não sei Pode ser que eu tenha estragado o bagulho todo Vamos mandar um aqui, ó Stephen Curry Vou mandar um lá do outro lado da quadra Olha lá, Curry Porra, maluco, é muito jogador de basquete Agora sim Tá, vamos voltar lá naquela salinha lá E apertar o botãozinho lá Que é o botãozinho Que com certeza vai dar merda Mas vamos apertar Porque tem que apertar Faz parte da missão Apertar o botãozinho aqui, ó Três, dois, um Deu ruim E lá Beleza, vai abrir a portinha lá Pra eu poder entrar Agora é isso Ah, o trenzinho da alegria Foi embora Bom, foi embora Agora aquela outra porta lá abriu? Será que ela tava fechada? Peraí Onde é que foi parar o trenzinho? Não sei, vá, trenzinho Foi embora Cadê a portinha que tava fechada? Ainda que tá fechada Porra, menininho Como é que eu passo pra entrar aqui? Eu vou ter que voltar lá embaixo Onde eu tava E aí agora vai abrir lá O bingolinho É isso mesmo? Ou tem uma entradinha por aqui? Não tem porra nenhuma Se eu entrar ali Eu morro, né? E morro Isso vai morro Como diria o Fausto Enfim Vamos voltar lá pra baixo mesmo Então Acho que é Deve ser isso Agora que eu tirei o tal do objeto de poder Da sala A entrada deve estar liberada Porque a entrada estava Bloqueada E agora deve estar Vocês sigam Vamos ver Vou apertar aqui Vamos abrir as portas Vamos amar o ritmo Agora sim A ponta não é bonita Porra Que pariu Que trocadilho horroroso Entendeu? Eu fiz um trocadilho A palavra beautiful Quer dizer bonito Com a palavra beautiful Porque é o nome Aqui do departamento Entendeu? Caralho Fura É bagara É Calma aí Calma aí É o Zezinho É o Zezinho O Marretinho O Marretinho Vai lá falar com teu irmão ali Fala aí pro teu amiguinho ali Pronto Esse aí já foi uma puta de barulho Só Teu maluco voador ali Calma aí voador Segura aí pra mim Toma a cara do céu Você também é voador Segura aí Tem mais que tem Você também Pimba Acertei os três O cara tá vivo Pimba Não tá mais Esse aqui também não tá mais Caralho O maluco todo bolado Fuleu Eita Calma aí Esse aqui é o Marretinho Calma aí Marretinho Vem cá Tu vai trabalhar pra mim Marretinho Marretinho Trabalha pra mim Marretinho Cadê você Vem cá Trabalha pra mim Marretinho Vai lá Vai bater no teu irmão Agora Caralho Fuleu O tiozinho ali Boladão Cheguei O tio de granada Granada Toma aí de volta Mais uma pra você Calma aí Mais uma aqui Calma Porque o meu pinho Tá castrito Calma aí Fuleu Fuleu pra caralho Isso o Marretinho Marretada nele Vai Deixa eu ver Marretinho Contra o granadinho Vai lá Vai Marretinho Seu mais você Marretinho Vamos Marretinho Não Para de tacar Granada de mim Matou o Marretinho Porra Filha da puta Vai trabalhar pra mim Agora Vai trabalhar pra mim Tu matou o Marretinho Pronto Granadinho Agora tu trabalha pra mim Porra Granadinho Tu matou o Marretinho O Marretinho Tá ganhando de tudo Tu apelou Tacou lá Uma granada Que vacilo Tá vendo como se Maluca pela Maluca tava tomando Sacode do Marretinho O maluco só com a Marretinha Humilde Aí o cara Não Vai tacar Logo a granada Porra Não sabe brincar Não desce pro play Cadê o Deixa eu ver Já tem o nível Nível 5 Então esse aqui pode vazar Vaza amiguinho Tá bom Tá bom Vamos agora investigar Essa salinha aqui Pode ser que tenha Alguns bagulhinhos Escondidinhos Por aí Por ali Por aqui Por ali Vamos ver qual é Ali em cima Do corredorzinho Será Deixa eu ver Tem uma cantinha Escondidinha Alguma coisa assim Coisa detalhes Ou não Acho que não Hum Hum Você vai me ajudar Aqui numa missão Vem cá Sem escândalo Tá Fica aí quietinho Aqui Aí meu Isso Aí tá bom Tá A missão Agora vai ser o seguinte Eu vou subir aqui Nê tu Calma aí Eu vou subir Deixa eu subir Caixinha Vamos pular lá em cima Pá Será que dá Hum Mais uma caixinha ali dá Se bem que não tem nada Já deu pra ver Que não tem nada Mas Só pelos memes Vem cá Vou usar você também Se bem que essa caixinha aqui Ficou tudo errada Eu vou ter que tirar Espera aí Fica você aqui Vem cá você Vem lá Não, não, não Não, não Não, não Não, não Quebra Vou dar uma puta Vou precisar de outra Vai cair tudo Foda isso também Tá, então vambora Tem mais nada aqui pra fazer O tempo Acho que não Tem logo Né Que eu deixei pra trás Esse aqui é o que eu já tenho Só que eu tenho nível 5 ali Esse aqui dá o que Esse aqui dá 18% O que eu tenho é 25% Então Um beijo no que aí Afinal de Então, beleza Pra onde é que eu vou agora Essa porta não abre Ah, agora vai Vai vir aquela porta lá de cima Ela abriu Deixa eu ver Se vai tá verdinha Aquela luzinha lá Vai a portinha ali Não, continua vermelha Porra Eu vim até aqui pra aqui então Eu vim até aqui Mas tem uns bichinhos Coisa e tal E beleza Mas Tem alguma coisa Nessa salinha aqui Que eu tenho que fazer Que eu não me liguei O que é aquilo ali Dá pra entrar aqui ou não Que mal O que é que eu tenho que fazer aqui então Tem alguma coisa que eu não tô me ligando Nessa salinha aqui Que vai liberar o meu acesso pra outra sala lá Quer dizer, eu acho Ah, é ele Agora eu me liguei Vem cá filho da merda aqui Vai ver o negocinho pra mim ali Ó, rapidinho Ah, beleza Você também Vai lá Fala ali pro teu irmão Já não Qual é? É pra quebrar o bagulhinho ali Ó A gente acha Acha um lugarzinho É É aqui mesmo É aqui mesmo Aquela azul cremada aqui Tem uma escadinha aqui É isso mesmo? Tem uma escadinha Já vou ver o que tem ali embaixo já já Tem aquela portinha Tem esse cantinho aqui Aqui tem uma outra escadinha Bom, aqui é aquela portinha que tá trancada Então a gente vai destrancar a portinha Ih, olha o cristalzinho da Lolo Destranca aí pra galera Deixa eu ver É aqui mesmo É aqui mesmo Beleza Então agora Finalmente temos acesso ali Isso aqui Não vou fazer essa missão não Sai pra lá Ai meu Deus Ocupo Para que vou A missão agora Essas missõezinhas temporárias Eu não tenho paciência não Até porque se a gente chega lá Tem que matar uma porrada de bicho E não ganha por nenhum Com isso praticamente Não vale a pena Assim é divertido Mas não vale a pena É aqui que eu tenho que vir Tá, aqui é uma portinha A outra é aquela lá de cima Entendi Entendeu, entendeu Nútex Eu acho que eu passo Eu estou muito, muito, bem-entraído Olha, Jess tá confiante Tá uma mãozinha na Lolo Bom, eu Eu não sei se eu preciso ir aqui É escrito acesso à circulação Pode ser o seguinte Vamos ver primeiro A outra opção lá de cima E talvez Essa daqui seja a única opção Ela vai tentar ir ali por cima Não vai ter como E vai ser obrigada a descer E dar um jeito ali por baixo Vamos ver o que que acontece aqui Vamos ver o que que acontece aqui também É o mesmo elevador Levar para o mesmo lugar Isso mesmo Deixa eu ver Tá, eu estou aqui no setor C Se eu subir Se eu subir eu vou parar no No, 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 no No guard ali Coisa e tal Isso Não, não Isso aqui, gente É aquele lado lá Do IML lá Enfim E aqui eu vou Para o Tchangarame Tchangar Tá, então Tem três níveis Três andares aqui Nesse lugarzinho A gente pega esse elevadorzinho aqui Vai O que que é isso aqui? Porra, mano Vamos ver se eu estou Onde é a reggae No, no, no elevador E aí Porra, mano Estava apertar Eu queria fazer um xixi Olha só o que os caras fizeram no banheiro Porra, vocês estão de galhão Foi na porra do banheiro, caralho Dá para passar aí não, Jesse? Dá para o jeito aí Passe aí Porra, Jesse Dá para o jeito Porra, Jesse Tu também Está fora Está cheio de ninguém É só espremer ali, ó Prende o ar, assim E vai Vai que dá, Jesse Porra, Jesse Vamos Não vai Tentando usar uma setinha ali Como ele tá Tá, então Vamos Bom, então Só aqui tem três andares E tem mais um andar ali Que parece ser Um subsolo, né Aquele primeiro elevador Que eu fui lá E aqui É onde a gente tem que ir Para continuar com a missão Mas Acho que eu não tenho Que vir aqui primeiro Hey, SpotMotions How's it going? I'm playing some control tonight These are some DLCs For the game I already completed The mission of the game So I'm just Checking what the DLCs Have to offer So, yeah I don't know Let's check this Yeah, as I cut my hair I was Sick and tired Of that What the fuck? Get me Sick and tired Of that long hair Goddammit Fuck you I got around I need to recover health Where can I recover something? Oh, there Okay, cool Goddammit I almost died So, yeah I was tired Of my Long hair So, I decided To have a hair Kid Alright Oh, he's still there Okay I have something for you My friend Bam Oh, you died What the fuck Oh, I grabbed him Alright Are you hungry My friend Do you want to eat Yeah Go get some snack Bam Damn That's what you gave My food Goddammit That was inside the elevator Almost killed me Alright Secret place Here What is this? Okay We got some stuff there Also, uh It was a secret spot So, we got This is for charge Okay Charge Troll That's the one So, yeah Okay I have a level 6 Of this Which is better So, this one Ba-ba-ba Wow Also, I got A collectible Totally Not reading this Okay Just read it So Super Quick Reading So These This elevator Is actually Not working Alright Can I use this other one? Probably not Yep Okay So The only Elevator door That I can use Is the one On the Why am I I don't wanna I don't wanna Use this What happened? Charge I wanna use This one Yep So The only door I can go through Is this one Here Actually Okay Let's check it out Check it out Alright Let's go I think we're gonna Get a new A new power Now We're gonna go for Like a training Or something And then If we pass We get a new New ability Or something I don't know I may be wrong But Oh We got to The Object of power Alright Let's see What we have to do What is the actual mission? Yep You press the button Lady Oh shit Did you forget Hey Hey Bam Shit Okay So I believe As soon as we press it We're gonna go We're gonna go We're gonna get Transported To a mission Of sorts Or whatever Alright Just checking The room Okay Let's just do it Let's do this Let's do this Oh boy Oh shit Just reading Okay Oh gee Okay Let's do it What am I supposed to do What am I supposed to do Just riding the train Oh I'm supposed to jump Oh no Maybe not Okay Never mind Okay So I'm gonna need to jump There Cool Whoops Come on Jesse You're doing good Oh shit Almost got hit Okay Jump now Jesse Oh fuck I totally got hit Not now I'm good I'm good Totally good Oh shit Oh my god Stay on the platform Jesse Woo Surfing USA Oh shit Oh no Oh no Oh no There's too many Fuck me Fuck Get out here Motherfuck Oh there's another one Yeah Damn Oh hi You again Alright Am I Do I need to jump Yes totally Woo Oh shit What What was that What just What just happened Oh no Oh shit Okay We're good Alright Where is the other one Fuck Oh I need to go around Shit I need to go back To this one Okay Yep Just flying Doing great Do I need to Three little dudes No Stop Fuck Okay I need to jump Because I need to Get some health 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 Where's the health Fuck I didn't get the health Thought you could lose me Huh Yep Oh there's another guy Hey Bam Hold this for me Motherfuck What's going on Oop Got the camera Oh cool I like that mission That mission Almost Okay so there's more Surfing USA What a master Purs Today Jazzy Enemy Ahead Fuck Jazzy Your aim sucks Shoot Jazzy Come on Come on Jazzy Fuck me Hey Come on Goddammit I'm still gonna die Oh shit I need to jump Too tall for this ride Wait I'm good Okay It's kind of okay Ish to die You can just keep going Hey This You're here You gotta fucking Get the fuck out of here Damn I forgot Okay I wasn't paying attention Sorry about that I went to look around For more More enemies And then Bam Till the guy Go hide Take that What Did he go through the wall What the fuck Is going on Got you Stop dodging Obviously he's gonna dodge But He got hit Kind of Motherfucker We're screwing around Motherfucker Where's the ball Bam Got him Goddammit Couldn't see his life bar Okay What is that Is that the camera Yep That's the camera It's totally the camera Bam Am I supposed to hit it Or just grab it Do you want to keep hitting I don't know Okay Got him Hold it Jesse Hold it Jesse Good girl Nice job Jesse Wait What What We're back Yep Did that really just happen It felt like a dream Or Maybe a bad movie More likely Okay So That was it Oh no We got some Okay So we completed the mission We got some more Ability points This is great Because I'm totally Going to use them Okay Totally going to use those Ability points That I've just got Let's unlock Or improve Some of Jesse's Abilities Abilities Alright Before we go Let's check the moss That I just got Okay I have one of this And a better one So bye bye to this one I have a better one of this one So be back Watch next Type please I have a better one of this one I have a better one of this one Alright I'm just checking for double Double the ones Just a second guys I'm gonna keep Two of these Cause yeah What is this? I think that's it What else did we get? Collectibles Also That's the camera That's the mission We've just completed Okay Alright Missions We're still going for this one Trying to finish this one The nail Alright Let's go Seven days later Okay I need to Go back to What's the name of that? Checkpoint So I can Unlock The new Abilities God This was broken Break it down again Thank you Break it down Again Change it I need my arm 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 Here we are So here we can Kind of save the game And also unlock Some Abilities Okay So I have seven Should I hold this And go for this one Because it costs eight Or should I just I'm gonna go for this one Actually Yeah I still do this One Ah yes Please Okay I still have three I just need two Cool I am Totally good for that one Alright So now we have Maximized our Shield ability Now I need seven more For this one I'm not gonna worry About this Or this one So I need seven more Yeah And that's it And that's it Cool Let me take a look at the shield now Shoot it Cool I can hurt people when I do this Now Wow Shield it And then BAM Throw the shield at them Cool Alright So the only The only available exit now Is that one Right Yes Well that's good Hi Hello Alright I could just break the glass Of course But I'm a civilized person So I'm just gonna use the door Although there is What is that Okay I don't want that BAM Okay There's nothing In this little room Let's Take a look at this one Hmm Got something here BAM Shit Another stuff That I don't Really don't want Or need Yep Alright Another document Collectible Collectible Okay Cool Super cool Totally read that I swear Another one Totally gonna read this one I swear Okay Gibbs Nice Cool Loved what you said Gibbs Alright So Yeah Mission is still not completed So I am still intrigued With that god damn Little cat Oh god Here comes this lady again Let's listen to her Bunch of nonsense now One minute and eleven seconds Yeah I don't know what's going on I don't know what's going on I don't know what's going on Mmhmm Had to get ahead of the hiss Just a matter of bypassing the ritual protections Mmhmm Luckily the boards as distracted as the rest of the bureau Mmhmm I had to put on a brave face up there But the situation is the worst I've ever seen Mmhmm We're getting back on our feet But we've already lost so much Trench is dead Darling Is Somewhere He's dead I'm the only one left Where? But I still have a job to do Keep the hiss back There's not enough HRs to spare So I'll have to make do with what I've got Yes lady Frankly I don't even know what will happen if the hiss take the nail I don't even know what's going on I don't even know what's going on He's never one to exaggerate Well Well Orders are orders Even if they come from a dead man Okay Why not, right? I don't know Where do you think you can say this? Like So I can't let the heads take the nail Not a problem I know how to ham a bun Yes Should even let me do it I know what I'm doing Okay There's nothing else Nowhere else for me to go except there I came from there So yeah That's it Alright Alright then Okay, we're back in the cave Back to the cave, whatever Watch that Watch that Let's see Yet another room I cannot go through There's stuff there But I can't Go through So yeah, whatever dude Ooh, there's a stone here Okay, so we're gonna We're gonna get A little battle here Probably This door is gonna be sealed As soon as I cross Then we're gonna have to fight some bad guys It's okay though Hopefully It's gonna be fine I'm probably gonna die So yeah Yeah, I need to touch that thing first Which I'm not gonna do it right now Let's take a little look at the Other room first And then I'm gonna press that little button Okay Let the shitshow begins Bam Now that the guy is going to get It's going to be bad Look at the guy there Hey, I'm going to go I'm going to go for what? Ah, let me give a new power Look at the guys Let me show you Let's go Let me show you Let's go This is almost like a tutorial You can pull the ball here Let's keep it Here here Let's go 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 Cadê o pedacinho que tá quebradinho? Fica porra, Jesse! Não responda ainda. Tem mais um pedacinho aí pra consertar. Do Globo da Morte! Bora, Jesse! Vamos jogar aí! Ih, fudeu pra caralho! Perigo! Hey, trickster! How's it going? Good morning, my friend! Yeah, what the heck? I'm back here? I'm pretty sure it's early for you there. So, yeah, good morning! It's almost 2am for me here. Haha, putain! I'm just playing a little bit more. What the hell? This game is too crazy. That's something you won't. Alright, well... Are you working from home? Or do you need to actually go to work? Okay, so it seems I'm gonna get the power to break these things now. So I'm gonna unlock a lot of places that I couldn't reach. But now I'm gonna be able to reach. Okay, let's do this little mission here. So we can unlock these new places, I guess. Cool! Hooray! So how do I... Destroy the crystals using the service gun. Okay, can I do this with this weapon? Yes, I can! Cool! Cool! So all I need to do now is shoot the crystals. And break. Cool! Yeah, from home. Okay, cool! Yeah, this is great. Oh, so they grow back again. Okay, so I need to do this and then go through before they grow back again. Okay, got it. Got it, game! Thank you! Can I get out of here? No, I still need to go through the entire section just to learn how to do this. So I need to get up there, I guess. Oh boy. We have an early meeting in about 30 minutes. Okay. I wish you a very good day at work, my friend. I hope everything goes well. And even that you have some fun, I don't know. Yes, I played this game before. I actually completed the game already. These are the DLCs. These are the extra missions. I just got a couple of days ago. So I'm trying these extra missions for the first time. So there's some new abilities here that I didn't have before. With the character, like this one for example. And new areas of the game as well. So new stages and whatever. So it's kind of a new map. It's just an add-on to the original map. But a bunch of new areas to explore. So yeah. And enemies to kill, of course. So I'm just doing these right now. Having some fun trying to learn how... Wait a minute. Okay, so I'm gonna shoot this. That thing is gonna fall, I believe. And then I'm gonna get up there and then jump to the other platform. Anyway, let's see if I'm right about it. Bam! Woo! Yeah, cool. But I need to do this before it grows back again. Got it! Bam! Alright, because it's gonna grow and it's gonna... Right? Come on. Hey, what's going on? Come on! It's not growing back. Okay. Okay. Nevermind then. Uh... Okay, so... I think I need to shoot that one first and then this one. Woo! Alright, cool. She can fly, by the way. She can do a bunch of very cool things. Okay, so... This is kind of getting tricky now, I guess. Uh... Let's see... I'm gonna just shoot... I'm gonna shoot the crap out of this! Alright. Go. Alright. Now I just shoot this and then go there. Alright. Bam! And... Can I get up there? Yes, I told the game. Bam! You're doing good! We are progressing well. Attract the enemies and then destroy the crystal. Okay. So, I need to attract the enemies. What... What crystal? Hey! Hey! Goddammit! What crystal? Am I supposed... This one? It was easier than I thought. Okay. Can I make them grow? Yes, I can. Yeah! Okay. They're gonna break eventually, after a few seconds. Right? Cause that... That's what they do. They break. Right? Or do I need to shoot them now? They used to break by themselves. Okay. Now I think I need to shoot them if I want to break them. Yes. Okay. Got it. Okay. So, they are behaving a little differently. I can make them grow and I can break them with just by shooting them. Okay. Cool. Um... Alright. Where exactly do I need to go here? Alright. And then... Cross to the other side. Probably. Can I get like a shortcut here? I was probably not supposed to do this. I was probably supposed to go through that corridor, but... Come on. Yeah. I was probably supposed to use all of that area and then break... Shoot at all of this so the enemies would fall and etc. But anyway, I can just fly around. So, yeah. Why would I do that? If I can just fly around... Get here, for example. It's okay, mate. Thank you very much for coming by. Have a great day ahead of you. And I hope to talk to you sometime soon. I'm gonna finish this one in a few minutes, I guess. I'm just trying to finish the current mission that I am. I'm actually, right now, in a mission inside a mission. So, I'm trying to finish the other mission out of this little thing here. And then I'm gonna finish the live stream. I'm playing for two hours and a half now. Oh my god. That's a little bit too much. So, yeah. I'm gonna end soon. But anyway, thank you very much for coming by once again. Take it. Take it easy. Have a great day. And stay well, my friend. Woo! I'm gonna just fly to the other... Sorry. I'm not gonna wish my time back. Okay. There you go. Easy peasy. Okay, so I need to touch that little thing and then the mission is over. Okay. Alright. Let me just take a quick look around here just because I'm a curious guy. I like to explore. Come on, Jessie. She can't get up there. I'm getting pretty tired of being jerked around the astral plane. I'm getting pretty tired of being jerked around the astral plane. Oh no. Now we're gonna have to put it attached. I want some answers! Yes! I want some answers! Yes! Shit! Okay, so we still have a little mission to go through I guess. This doesn't look good at all. What? Just saying random words. Just waiting for a bunch of enemies to jump on my ass at any moment. I hope I'm wrong, but... What the fuck? You again? Nah. 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 What is that? Oh. Oh. You're... You're... Like a good guy now? I think you were kind of an enemy in the game before, but now... Are we friends? Are we good now? Can I shoot? I'm not gonna do that, but can I... What's going on? I'm tempted to shoot just to see what happens, but I think I'm not supposed to shoot. I mean, it seems to be a friend now, but... I don't know. I don't know. Um... You know what? Um... Sorry, my friend. I was just testing. I was... I'm gonna kill myself. Okay? Sorry. I wasn't... I didn't... I didn't mean to do that. Can I get another chance and not shoot you? You see, this guy used to be an enemy. That's why I was wondering... Hey, why... Why is he not attacking? So now he's suddenly a friend. Okay, I'm not gonna shoot, okay? Just give me another chance. I'm not gonna shoot. I swear. I promise. Okay. Hello. Okay. I'm just gonna press this little button here. Okay? We don't need to fight. You're cool. I'm cool. So yeah. Bam. Hi there. We're friends, eh? It's so nice of you to give me something the board wouldn't. What are you getting out of it? I'm just supposed to believe you're a particularly charitable... Uh... Whatever you are? Hm. He's... He's hungry. I mean... Yeah, actually. I'd love a sandwich or something. Yep. That's not... Pizza. Are you part of the board? Or used to be? Once. Okay. So you split because the board blamed you for... The nail. Ugh. It has to do with the nail. Gotta be easier to place your aids. Yes. I can't do that. Do I need to rescue someone? Nope. I don't know what I expected. Listen. This has been great. But... I have to go. Yes. Thanks for your help. And, uh... Stay out of trouble. Yes. Behave. Okay. So nail. Parasite. Burn. Whatever. Former's probably just trying to use me. But... Should I really trust the board? I don't know Jesse. You're asking me? I don't have a clue. Okay. So I got, um... More points. That I can totally use to unlock more powers I guess. More abilities. To improve my current laboratory. Okay. So I'm just trying to get out of here. Okay. So we need to go back all the way. Sweet. Oh. Okay. What is that? Just a reflection of something. Alright. Hey. We're back. Ooh. Cool. So we're terranos. Okay. So we are way above where we were before. Okay. Now I know where I am. Alright. Okay. I need to go to that little place on the map. But I don't think I want to go there right now. It's kind of a need to go. And that's it. Missions. The mail. Yeah. We're still doing the mail mission. God damn it. Alright. So... Yeah. Yes. What is that? Just a second. Let's engage the gate. Hmm. Okay. I think I am onto something here. Ooh. There is like a secret if I keep going. Got it. Alright. So this is actually where I need to go. But it's the only way to reach it. I believe it's through here. Ooh. Finding some secrets. I guess. Yep. Ooh. Another little kitty cat. The same one from before. I wonder what's gonna happen when I pick it up. Let's do it. Bam. Come on. I forgot. God damn it. So what now? Do I need to go back and pick up the other one that I left behind? Look. I hate when the game gives me stuff but no answers. No information. I don't know exactly where I'm supposed to go now. You know what? I'm just gonna go down there. And that's it. Jesse. What are you doing? You're almost dead, girl. Look at Emily. Okay. Before we talk to Emily. Okay. So now I can open that. Okay. Cool. It was blocked before but now I can open it up. Okay. I have 5 ability points. I need 3 more. So I can unlock this one here. Hmm. Alright. Okay. So I'm doing this tomorrow. Not right now. So this is where we need to go. This is where I'm gonna go tomorrow. But before I go, let's just talk to Emily one more time. Oh, hello director. Hello, my friend. Emily, I got a bunch of stuff, girl. You won't even believe me. Let me talk to you about it. The rangers found a section of the containment sector in the caves. Yep. But now house shifts occur down here. Strange. Yeah, it's totally crazy, right? God damn it. There's nothing in here. I should get back out there. Yeah, totally shit. The astral bleed won't stop itself. Shit, lady. I'm your boss. You can't talk to me. All the tests I run on the nail keep coming back as nonsense. And a couple of my instruments have already broken. You're not doing your job right. That's all I have to say. I can take you for a quitter directly. Okay. So this is where we need to go. I'm not gonna go there right now. I'm just gonna test this theory. Okay. It totally works. So this is what we're spared today. Tomorrow, of course. Alright. Cool. So there's a bunch of areas that I can go to now that I didn't go before. Because now they are unlocked. But we're gonna do this tomorrow. Alright, guys. Thank you very much for coming by and watching this. I'm tired. Sorry. It's pretty late here in Brazil right now. So I'm gonna go to bed. You guys. Take care. Take it easy. Stay safe. I'll see you guys around. Okay. I'm gonna be back tomorrow playing some more Formula One. Then maybe a little bit more of this one. Can't you? Anyway. I'm gonna say goodbye in Portuguese now. And... Can't you? So that's it, guys. Is it worth it? If you watched it live or recorded, tomorrow we're gonna be back with more of a F1. During the day. And then at the end of the day, we can go back and play the control. There's a lot of things to do before. So that's it. So that's it. We'll be exploring this. So that's it. So that's it. So that's it. I'll be happy with you. And until now. That's it. Thank you for watching. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye.